Olá, senhoras e senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo o Código Regimental, presente do Ministério Público de Contas, subem a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Trazemos para aprovação três atas, 1.302, 1.304 e 1.305. Os senhores conselheiros que aprovam permanecem no chão, os que se manifestem, aprovaram. Passamos a pauta com o processo 24.167. Tem como relator o novo conselheiro da Ana Jorge Maria, do Conselho de Palavra. A senhora trouxe este processo pronto, mas tendo em vista que o doutor Parque, apesar de ter pedido a instrução pela DAF, depois não se pronunciou, eu vou devolver o processo ao Parque, conforme começamos com o procurador-geral, e para a nova sessão. Então, eu pedi a pauta com o processo 24.167, passamos ao processo 23.417. Continuo com o relator do novo conselheiro da Ana Jorge Maria, o que é que você vai falar? Obrigada, silêncio. Trato presente processo, embargos e declaração contra a decisão contida no Acordo 9.665, exalada nos autos do processo 16.716, o qual solicita a vistoria nas obras e serviços de restauração, manutenção de coelhos existentes e transbordamentos dos membros, julgado na sessão de 25 de agosto de 2016. decidiu-se, por maioria, nos seguintes termos. Acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Arco, por maioria, nos termos do voto nosso, deste relator, por aplicar multa solidariamente ao Sr. Judeílson Ferreira Oliveira, diretor executivo da SEAB, e José Ricardo Gonçalves, fiscal da obra, no valor de R$ 218.050,73, com base no artigo 88 da Lei Complementar 38, em face ao recebimento da obra, com todos os problemas de drenagem registrados, principalmente no canal subterrâneo, entre as ruas Itapuã e Vitória do Bairro Conquista, é consequente liberação da calção definida no contrato, igual àquele valor, deixando o Estado com olhos do conserto. Notificar a atual gestão, uma correção das falhas apresentadas na obra, em 90 dias, e ação judicial de ressarcimento ao erário dos prejuízos causados pelo construtor, se for o caso, cientificar a data com acompanhamento no período de chuva, da efetiva correção dos problemas da referência na obra, e levantamento de serviços não efetuados ou pendente de solução do contrato com fins de devolução ou errada, encaminhar a decisão ao Ministério Público Estadual, com as providências que entender pertinentes. Divergiu o nobre relator que ele mandava promover a correção no prazo de 120 dias. Os recorrentes insatisfeitos com o triúdo referido a resto protocolizaram os presentes em bairro de declaração em 29 de setembro de 2006, conforme consta da informação, emitida pela Secretaria das Sessões. em síntese alegras e embargantes que a decisão contida no acordo do embargado incorreu em equívoco, havendo erro material, o qual deve ser sanado por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração. O ponto de insurgência dos embargos reside especificamente na decisão que se aplicou a multa solidária no valor de R$ 202,18.050,73, em face do recebimento da obra com todos os problemas de drenagem registrados, principalmente no canal subterrâneo entre as ruas Itapuã e Vitória do Bairro da Conquista, e a consequente liberação da caução definida no contrato 25, igual aquele valor deixando o Estado como ônus do conserto, aligando os recorrentes. Primeiro, que o tempo de recebimento definitivo da obra assinada pelos recorrentes do processo que originou a condenação ou julgada refere-se a outra obra e a outro contrato, o de número 025, e que, embora haja coincidência da obra recebida do contrato e do pai de intervenção, os serviços diferem poligonais do objeto analisado pela auditoria naquele processo, que foi, no caso, o contrato 024, sem contudo apresentar a documentação comprobatória. E já em relação ao contrato 024, firmado com a mesma empresa, relativo às ruas auditadas naqueles autos, o mesmo não havia sido concluído, motivo pelo qual não foram emitidos seus termos de recebimento, de modo que os repares ainda poderiam ser objeto de comércio. E, ainda que não é correta a combinação imposta-recorrente, sob a aligação de terem assinado um termo de recebimento de uma obra que, em nada, tem a ver com o objeto da obra auditada no processo que originou a decisão recorrida. Ao final, diante do erro material, a virtude da troca da obra à conclusão do voto requer o provimento dos presentes embargos com a correção do erro. A decisão contida no Acordo 9.665, na parte que os condenou a multa solidária. As folhas 20 a 26, a quinta expectoria anonizou os argumentos e os documentos apresentados pelos embargantes, pelo que emitiu o relatório propondo a alteração do conteúdo da decisão recorrida, quanto ao valor da calção, que corresponde à multa aplicada para o montante, agora, de R$ 291.805,40, em face do erro material verificado por ocasião do julgamento do processo originário deste ponto, mantendo-se o restante do conteúdo da decisão recorrida. Eu queria aqui, por exemplo, o processo de distribuição em maio de 2017, e o doutor Marquê, através do último procurador, o doutor Marcio Sérgio D. Oliveira, se pronunciou deste processo. Mas antes eu queria colocar assim, ou uma instrução, a pedido de uma auditoria de obra, a pedido do nosso Ministério Público de Contas, aqui do tribunal, foi feita a auditoria e a área técnica não percebe que há dois contratos no mesmo lugar. Alegra agora a defesa que há uma poligonal diferente, ou seja, um atende umas ruas e outro atende de outras ruas, ou nas mesmas ruas, com serviços diferentes. E a instrução começa analisando o contrato 025, pede os documentos e a SEAB manda um único contrato, o 025. Analisado em cima do contrato 025, foram citados os gestores e agora eles mandam o 024 e se defendem em cima do 024. Então nós começamos a análise no 025 e concluímos ela no 024, sem ter havido na instrução a percepção de que eram dois contratos distintos e aí se aplicou a multa em cima do 025 e se envasou a decisão em cima do 024. Quando o processo vai agora para a DAFO, então eles dizem assim, mas no 024 nós não somos os fiscais. E a instrução agora não se atenta para isso e entende que o erro não é de origem de quem são os responsáveis, mas entende que o erro é de valor e aí muda o valor da multa em cima do contrato 024 para o contrato 025. Então a salada ficou pronta. Tanto que vocês vão ver aqui o próprio entendimento do doutor parqueiro, eu já estou antecipando, peço até desculpa, mas apenas para repetir assim, ao que parece a instrução quis dizer que, então se ao que parece significa que a própria dúvida vai continuar. E assim, na realidade, qual é a dúvida aqui? Bom, então nós temos dois contratos, precisamos então analisar os dois contratos. Se um está extinto ou está encerrado em termos desse encerramento, então neste eu tenho que verificar se já encerrado e devolução e por que foi devolvido a calção. Se o outro não está encerrado, eu tenho que então verificar quais são os danos exatamente neste outro contrato e verificar qual é o modo de consertar isso. Então com esse simples, esse registro, essa pronúncia é o relato da extremação. A palavra Ministério Público de conta para o seu parecer. Senhor Presidente, demais, conselheiros e conselheiros, trata-se de recursos que persistem em barcos de declaração opostos pelos senhores Judeiroso Ferreira de Oliveira e José Ricardo Gonçalves em face do acordo 9665 do plenário de 2016, o qual desaplicou multa dividida de R$ 218.050,73 pelo recebimento de obra com problemas de drenagem, principalmente no canal subterrâneo entre as ruas de Itapuã e Vitória, no bairro Convisto, consequente liberação da calção definida no contrato 25, que foi o que começou a ser analisado, igual a aquele valor, deixando de estar com o nosso conceito da obra. O ex-presidente preenche seus requisitos de admissibilidade, contidos no item 2º do artigo 67, combinado com o parágrafo 1º do artigo 69 e 11 da Lei nº 38, e seus correspondentes do regimento interno da Corte, além de se enquadrar no item 3º do artigo 1022 do CPC, uma vez que os recorrentes suscitam a existência de erro no material julgado, que seria o caso do acartamento desses embargos com efeitos modificatórios. Com efeito, alega um dos embarcamentos que a garantia que serve de base para a moderação refere-se a outro contrato, o de nº 24, firmado pela origem com a mesma empresa, cujo valor é um pouco maior, de R$ 291.805,40, para justificar a demanda. Estendam também que a obra ainda não havia sido recebida, definitivamente, de modo que os reparos pudessem ainda ser objeto de cobrança. Ao que parece, a 5GCE admitiu a incorreção apenas para fins constar o valor da calção como esse novo valor, R$ 291.805,41, o que corresponderia a uma nova multa, na nossa concepção. mantendo-se, só que opinou para que se mantivesse a condenação a R$ 218.050,73, sem agravamento, visto exigir a correta aplicação dos recursos mediante a pior execução do contrato. Nessas condições, para o adequado empadramento da pena, sugerimos conhecimento de recursos do seu procedimento parcial para correção do valor da condenação, em nossa opinião, para R$ 291,00, mesmo que precariamente, imediatamente sua transformação em débito, com base para a analogia e no regramento da avaliação dos processos de contas, artigo 44, combinado com artigo 55, seguintes da lei orgânica da condenção, sem prejuízo da imposição da nova dívida e eventuais multas, acessória e sancionatória por causa de infligência legal, abrindo a verdade real de interesse público que preside o processo interno, também, ou quanto que seja segurado contra a entidade específica. É a nossa turma. Palavra do próprio conselheiro, relator, para não pedir o seu voto. Obrigado, senhor. É que a contradição não é com relação à multa. A correlação é com relação a se os responsáveis pelo contrato 024 eram também eles do 025, e eles alegam que não, que era isso que precisava estar aqui. Só que, na realidade, nós não estamos invertendo. Os dois processos estão sendo analisados, e nós estamos tratando os dois contratos como se o único fosse, e não são dois distintos. É que, quando se pediu a documentação da primeira vez, a SEAB mandou o 025. O embargo está conosco porque nós fomos o voto vencedor. Mas, na realidade, entendo que o processo até estava bem conduzido até o momento, só na hora da apuração da responsabilidade ficou incoerente, porque nós não conseguimos, efetivamente, por existir em dois contratos, e não um só, aplicar e ter certeza de que nós estamos coerentes nesta aplicação. Então, o problema não é a aplicação da multa. É assim, nós estamos coerentes, porque agora tem dois contratos, e se muda de um para o outro, mas a instituição falava de um, e agora fala do outro, e os dois estão dentro do processo. Então, nesse sentido, e entendendo que, realmente, a própria instituição não conseguiu clarear, porque foi para os valores e não para a origem da responsabilidade, para saber se eles também eram responsáveis. Eles eram responsáveis pelo 025, mas alegam que não são pelo 024. Então, nesse sentido, voto. E, realmente, a palavra correta foi usada no parecer, na pronúncia do doutor, porque nos parece que a quinta quis dizer que, o que não está conclusivo, não está claro, então, voto pela anulação do acordo embalgado, e pelo retorno dos autos do processo original à quinta inspetoria, para que individualize no contrato 024 e 025 da SEAB, com a empresa mal construtora, o dano por ventura ocorrido em cada contrato. Quem são os responsáveis pela execução e fiscalização do mesmo, de cada um deles, que foi sobre isso que eles se insurgiram. Se foi emitido o seu tempo de recebimento ou não, e a liberação de calção, indicando o valor destra, que são dois valores distintos. após, retorne os autos ao relator, com o novo relator do processo 16.716, para o novo julgamento. É o próximo. Em votação, o Cristóvão, com o relator do processo, conseguiu o colo. Em votação. Em votação. Inclusive, é interessante que, nas instituições, sejam, sempre se pede devolução, de quem paga. Mas quem atesta o recebimento das obras, deixou-se de fazer os 10 metros de boeiro. Quem diz para o gestor, é o fiscal da obra. Isso tem que ficar muito bem claro. Quando ficar alguma dúvida, tem que ficar com quem executou. Não com quem paga. Geralmente, nos processos, tem que ficar com quem paga. E a gente tem que responsabilizar muito o pagador, e não o fiscal da obra. Estou gostando de dizer se o fiscal da tela... É, é normal. É normal. Envolve os dois, né? Tanto o fiscal, quanto o ordenador. A despesa. O tribunal tem feito dos dois. Não, eu estou falando assim, nas nossas instituições, agora mesmo, pois o retalha discutindo isso, como o processo está lá com nós. O gestor não tem nenhum, de um dado, lá, de campo. Fora os que estão aqui no processo, se o fiscal deu, o atesto não está recidido, está de acordo com o projeto. Mas se não está, é ele que é o responsável nas devoluções daqui. É uma situação bem típica da nossa instituição. Eu acompanho o treino da equipe. Conte o fôlego, você tem a mesma questão. Conte o fôlego, é necessário, se individualizam, inclusive, no embate deles, e deixam paramente. Olha, vocês não podem evitar que não nos tivesse com nós. Esse contrário, né? Já poderíamos, parcialmente, já resolver essa situação. Mas como vai? Para a instituição, vai voltar, esclarecer tudo isso na índia, E essa é a minha preocupação, quando vai? Porque quando é que vai? Porque aí a obra já vai, já tem maior dificuldade de fiscalização por causa do tempo. E essa é a imprensa. Eu lembro que eu tenho um processo aqui, que quando chegou para mim esses dias, o Raul olhou para mim, Conselheira, é o Fundef, 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 não é? Mas nem do Fundeb, é o Fundeb. Meu filho, não faça nada, não faça. Peço arquivamento. Mas a gente está pedindo se teve o tanto. O tribunal tem que assumir que nesse momento, ele que pecou. É nesse momento, eu acho que nesse momento, o tribunal tem que assumir. Tem que assumir a sua parte que pecou na fiscalização. Não dá para ter uma análise que a gente vá para uma votação com suposição. Eu suponho, eu... Fica muito comigo, fica extremamente comigo. É uma situação muito complicada. Eu voto com o relatório. Conselheira Maria Jesus. Eu voto com o relatório, senhor. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, o novo conselheiro me relatou. Passando agora ao número 7. 23.603. Continua com o relator. O novo conselheiro, então, eu vou de maneira que eu consiga a palavra. Obrigado, excelência. Sendo que tratou os autos de denúncia apresentada por a empresa Paz Ambiental Limitada, pessoa jurídica e direito privado, neste ato representada por sua sócia proprietária, senhor Patrícia Paz Silva Jordani, já qualificada nos autos, por internet, seu procurador, senhor Marcos Souza de Barros, advogado inscrito na OAB, em face de ato praticado na Secretaria Estadual de Saúde, de responsabilidade do senhor G.M. O Salim de Abreu Júnior, secretário estadual de saúde. Alega a denunciante que a Secretaria Estadual de Saúde contratou emergencialmente a empresa Schomer Figueroa Limitada para a realização de serviços especializados em coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos de saúde dos grupos A, B, C e E, que significa lixo hospitalar, e gerado nas unidades de saúde estadual localizadas no município de Rio Branco. Alega a denunciante que a contratação se deu de forma irregular, haja vista que as certidões de irregularidade fiscal referentes ao INSS em Fazenda Pública Nacional da contratada estavam vencidas. Alega também que aquela se encontrava com a certidão de irregularidade do contrator da empresa também vencida. A denunciante apresentou as folhas de 232 a 279, uma nova denúncia que foi juntada ao processo, alegando o não cumprimento do contrato por parte da contratada e a má fiscalização do contrato por parte da Secretaria de Saúde. Juntou aos autos um vasto material jornalístico onde se apresenta a má correta destinação do material hospitalar por parte da empresa contratada. O gestor foi citado as folhas de 281 a 283 e apresentou a defesa às folhas de 287 a 295. Após, a denunciante juntou nova petição com arquivos de agora de mídia às folhas de 292 a 298, onde são apresentadas matérias jornalísticas acerca do tema. Em virtude do despacho exalado às folhas de 300 a 301, o gestor, o Sr. G. Mil Salim de Abreu Júnior, foi novamente citado às folhas de 303 para responder o seguinte. C. Tendo em vista que se tratava de contrato emergencial, a Secretaria Estadual de Saúde já havia providenciado o processo licitatório definitivo e se já havia realizado algum pagamento à empresa que havia sido contratada para realizar o serviço de coleta e destinação de lixo hospitalar. Foi ordenado também que a Secretaria comprovasse a regularidade da execução do contrato firmado e, em caso negativo, que informasse quais as providências que haviam sido tomadas. O gestor juntou defesa às folhas 305 e 314, onde alega que não houve regularidade no que pertina a certidões, que a empresa Xônia e Figueiredo apresentou proposta no valor de R$ 665 mil e a empresa Fase Ambiental apresentou proposta no valor de R$ 842 mil. Alega também que contratou a empresa com proposta de menor valor, o que trouxe uma economia de R$ 176 mil aos cofes públicos. A primeira inspetoria apresentou um relatório técnico a sobre os 318 e 329, opinando pela regularidade da contratação da empresa, mas pela condenação do gestor, Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, à devolução da integralidade do contrato, R$ 665 mil devidamente corrigidos, em virtude de execução do contrato. O valor esticulado para devolução é referente ao montante do contratado. O Dr. Parque apresentou sua pronúncia às folhas 341 e 346, através do seu ministro procurador, Dr. João Icílio Melo Neto, e o relatório de excelência. A palavra do Ministério do Grupo de Contas do Pará, no seu parecer. Não vejo esta denúncia da empresa Paz Ambiental Limitada, em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde, sobre a criação do Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior. A denuncia antes alegra preliminarmente que houve irregularidade na contratação com a agência por dispensa de licitação da empresa Chome, que viria delimitada, para prestar serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final do lixo hospitalar. A irregularidade baseou-se com supostas situação de irregularidade fiscal, fundamentada na data de vagunidade das seguintes certidões em relação à data da contratação. Certidão negativa da Fazenda Nacional nº 1, nº 2, certidão de irregularidade do FGTS, e nº 3, certidão de irregularidade profissional contra a vista da empresa. A ideia é que houve ofensa à legalidade, desde que o vício foi somente sanado após o prazo estabelecido no parágrafo 4, do 1º, o artigo 43 da Lei Complementar-123, considerado um cadastro de microempresa. Reclama que houve a preterição dos demais participantes, pleiteando a imediata suspensão do contrato irregular e a invocação da segunda que foi colocada no caso da denunciante. Na sequência, em 6 de março deste ano, a denunciante retornou aos autos, juntando documentação relativa ao requerimento formalizado pela mesma, junto ao Ministério Público do Estado, onde, além de informar sobre a denúncia protocolada nesta curso, registra, como públicos e notórios dos crimes ambientais praticados pela empresa contratada pela SESAC, arreando vasto conteúdo documental, composto de fóruns e vídeos, destacando, inclusive, a ocorrência de depósitos clandestinos para descarte de materiais hospitalares e, ainda, violação de normas de transporte de produtos e resíduos perigosos, requerendo a apuração das responsabilidades, especialmente pela morte de realização do contrato em questão. Regularmente citado, o gestor, dizendo a defesa tempestiva. Contudo, em 19 de abril deste ano, antes da instrução do feito, a referência juntou aos autos, mídia, com o novo conteúdo jornalístico, acerca de crimes ambientais, da corrente da ausência da coleta do lixo hospitalar, resíduos perigosos e infectantes, requerendo o período de liminar contido na inicial. Gostando as novas provas acostadas, a relatoria determinou nova situação responsável para a defesa de PI assistia. Regularmente citado, o gestor doutor colocou defesa, onde responde aos questionamentos alimentados pela relatoria, afirmando que a CESAC já iniciara o processo de licitação para atender as unidades hospitalares do Estado. Quanto à execução do contrato com a empresa chônica de direito limitada, afirma que a fiscalização é feita pelo centro de demanda e pelas gerências das unidades, estando de acordo com o previsto no cronograma de coleta, com pagamentos realizados da ordem de R$ 107.377,51. Finaliza garantindo a ausência de licitude ou inegalidade na contratação, ressaltando a razoabilidade na condução do interesse público e a economicidade alcançada, especialmente quando comparadas à proposta vencedora e à da empresa denunciante. Regularmente instruído, a área técnica apurou que não foram constatadas violações à Lei 866, pelo pouco a Lei Complementar-123. Considerando que, no momento da contratação, já se achavam regulares os certificados de irregularidade do FGTS, e a certidão de irregularidade do profissional e do contabilista da empresa, e que a regularização da certidão negativa da fazenda nacional ocorreu de forma tempestiva e inconformidade com a legislação, respectivamente a economicidade da contratação, quando efetuadas as respectivas comparações. Contudo destacou a responsabilidade do fiscal do contrato em razão de fortes indícios de crimes ambientais decorrentes de irregularidades na execução dos serviços contratados, ocorrências que deveriam ter sido objeto de verificação, acompanhamento e respectivas providências no sentido de evitados. Quanto à realização do indispensável procedimento licitatório, a análise registra que, apesar de inicialmente publicado no edital para a realização do período de assistencial S.R.P. nº 714, de 2016, este foi suspenso para a entendência administrativa em 4 de agosto deste ano, e que mesmo antes da suspensão do procedimento, a CESAC fez uma nova contratação emergencial com dispensa de licitação para a prestação dos serviços citados. O feito para isso os requisitos de admissibilidade, digo, mantidos no artigo de 15ª da Constituição e devem ser conhecidos para esta Constituição na forma regimental. observa-se dos autos que a justificativa da Secretaria para a primeira contratação emergencial por dispensa de licitação foi baseada na alegação de que a origem ainda não possuía o processo solicitado para atender tais serviços, considerados que eram prestados pela Censur. O Corte da Censur iniciou o processo de transição da responsabilidade em meados de 2016, através de comunicação formal às secretarias municipais e estadual, solicitando que adotassem as previdências cabíveis a assunção de suas responsabilidades em consonância com a Lei Federal nº 12.305, que instituiu a política de resíduos sólidos nacional. Verifica-se também que no relatório da divisão jurídica de licitações e contratos da Secretaria a recomendação acerca da imediata abertura de processo licitatório para atendimento da demanda, considerando que a dispensa preguiada deveria ter tido validade de até 153. Ainda, em parecer preliminar acerca da contratação emergencial, a Procuradoria-Geral do Estado requisita o órgão esclarecimento de pontos não evidenciados na documentação apresentada, notadamente quanto à demora da CESAC na realização da licitação, já que foi reiteradamente informada quanto à responsabilidade pela prestação do serviço e também quanto à comprovação da capacidade técnica da empresa contratada para o cumprimento do objeto avançado, considerando os riscos ambientais envolvidos. Em síntese, resta demonstrado que a CESAC vem violando disposição legal pertinente à produtividade de licitar, considerando o tempo transcorrido entre a ciência e sua responsabilidade na coleta dos rejeitos sólidos de saúde e a efetiva realização do segmento administrativo, realizando inadequadamente dispensa de licitação. Assim, considerando a inconsequência da denúncia quanto à irregularidade fiscal da empresa somente no momento de sua contratação, considerando que o contrato citado já se encontra inspirado em seus efeitos, não cabendo mais a doação de medida cautelar de sua sustração, considerando que a denúncia de crime ambiental já se encontra sob a judição competente, mas, tendo em vista dos próximos indícios apresentados de que os serviços contratados foram prestados de forma inadequada e precária e ainda a pendência de realização da licitação correspondente, doutor João Exito, opina pela aplicação de multa do seu gestor Genil, de abril e junho, arquiteto plenário, durante sua conduta omissiva ao deixar de realizar licitação pela contratação de serviços colegas, transposta, como já dito, indevidamente, o elemento de dispensa de licitação. Em deprimento das novas legais e agência da matéria, a teor do item segundo o artigo 89 da Bordânia. Segundo, pela abertura de processo específico para a curação de responsabilidades no âmbito da execução do contrato entre a CESAC e a empresa de Schomer e a DED Limitada em razão dos fatos noticiários que revelam fortes indícios de inexecução do objeto contratado com risco de dano ao erário. Terceiro, pela abertura de outro processo com vício da curação da legalidade da nova contratação emergencial com a dispensa de licitação realizada pela CESAC e através de contratos 591 deste ano publicado em 4 de setembro deste mês de exercício. E finalmente para a comunicação do autorado do Ministério Público do Estado para as presidências que queriam adotar o aparecimento. Com a palavra nobre do Zé e na turma para a propriedade. Obrigado, senhores. Este é um assunto que ele adorna em função da legislação mais moderna e recente que obriga que todo o lixo hospitalar ele seja incinerado. Incineração é barata. Nós não temos incineração em jubro. Incineração é barata, mas nós não já temos então. o que torna o contrato poderoso o transporte. E aqui apareceram duas empresas. Uma de Vilhena que é a denunciante e que apresenta a proposta dela para coletar o lixo e transportar para a Vilhena e incinerar lá. e a outra que vem de Cruzeiro do Sul buscar o lixo em Rio Branco levar para Cruzeiro do Sul e incinerar lá. Então, o oneroso é o transporte. Então, o interessante seria ver que é um modo de licitar alguém com contato mais longo e tivesse vontade de construir porque o caro não é incinerado. O caro é transportado. E aqui, então, a Secretaria de Saúde faz uma dispensa de licitação com convocação de preços e apresentam-se às duas empresas para fazer o processo e a denúncia deixa que a contratação da empresa de Cruzeiro do Sul é irregular apesar de mais barata porque não tinha certidões. Mas como ela era na época ainda microempresa, a 123 lhe permite um prazo maior que podia ser renovado e nesse período de renovação ela apresenta certidões. Então, com relação à contratação da empresa nenhum problema. E a instituição corretamente avaliza isso e diz não, não há nenhum problema com relação à denúncia da contratante que ofereceu a menor proposta mesmo na data em que ia ser efetivado no contrato ou até a data do contrato ela regularizou suas certidões. Então, com relação à contratação não há o que se dizer. Mas a segunda parte da denúncia é segrava de que os serviços não eram executados e lembremos que o cargo deste processo não é incineração. Como nós não temos incinerador em Rio Branco o frete era o problema. E o que acontece com a empresa de Cruzeiro do Sul? Não, transporta. E aí tem problemas na polícia. Armazena em tambores, guarda em residência, joga no lixão, mas se paga pelo valor freteado para Cruzeiro. E isso é toda a consequência que está aqui. E quando o gestor é citado, ele não diz que o serviço está sendo feito corretamente. ele diz que a prestação do serviço está realizada como prevê o cronograma que é para não entrar no mérito da qualidade. E isto foi na mídia, o próprio Ministério Público já está com ação criminal e portanto nós não temos que entrar nesta seara que é uma administrativa e lidando ao erário. E aí ao final então o relatório corretamente opina pela devolução mas aqui opina pela devolução de 100% do contrato. Mas pelo processo dessa feira só foram pagos 210 mil e não 665 mil e é apenas aqui que a gente divide da instrução. Então nesse sentido voto pela condenação do Sr. Jemílio Salim Abreu Júnior Secretário de Estado de Saúde da devolução de 210 mil 427 reais e um centavo relativos ao pagamento de despesas pagas com coleta transporte sem graça de desíduos hospitalares devidamente especificados nos autos que não foram realizados. Pela abertura de processo autônomo para que se apure a existência da continuidade da irregularidade dos contratos porque nós apuramos até uma determinada data se isso continuou. As contratações de empresas de coleta de coleta tratamento de mais serviço referente a resíduos hospitalares e afins através de dispensa de licitação e a justificativa de suspensão de pregão porque já que lá foi feita uma emergencial em seguida deveria ser feita a licitação e ela foi suspensa. Então por que que foi suspensa? Pelo envio de cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual pela notificação da denunciante para que toma o conhecimento da decisão e após as providências descritas pelo primamento do processo e como pode ser isso. Em votação com o relator senhor presidente o conselheiro Ronaldo Colante eu fico sempre na dúvida quem executa esses esses problemas porque a gente já joga o diretamente secretário alguém executou acompanha o secretário teve oportunidade inclusive de responsabilizar alguém de fazer uma sindicância interna ele foi notificado inclusive do processo judicial e em nenhum momento ele apresenta novos responsáveis então assim eu até concordo com a senência mas não o jogo para si né exatamente o jogo para si também poder responsabilizar bastante muito no meio tem uma pessoa que acompanha essa coisa que é o ministro hospitalar né é sério tem um meio a própria vigilância sanitária que deve ser mas eu acompanho o entendimento da nova fase deve apresentar os responsáveis conselheira do cinema conselheira na Maria conselheira Maria Maria decisão decidiu ser a humanidade dos tempos do voto do voto novo com o relator o processo de 8.403 continua como relator do transgórdia de maneira que conselho a palavra obrigada obrigada excelência trata o presente processo da análise de documentação relativa tomada de preços de 83 firmado em relação realizado pela condição permanente de licitação do estado do contrato 10.214 firmado entre o DEPASA e a empresa ANG Construções que instrucou o processo UIST aberto por solicitação da diretoria da DAF que teve como objeto a contratação da empresa de engenharia para a implantação e infraestrutura de vias urbanas e saneamento básico do bairro Raimundo Melo em Rio Branco inicialmente foi apostado aos autoscópios do procedimento licitatório registrado e autora do processo encaminhado a DAF com a instrução que emitiu os pedidos solicitando a gestor cópia integral do procedimento relativo à dispensa de licitação não foi atendida e a quinta espetoria em sua análise apontou o descumprimento do artigo 24 inciso da lei que me amei em face da ausência de demonstração de efetivo risco e prejuízo para a administração pública decorrente de repetição de sertane porque não foi repetido o sertane porque iria começar as chuvas mas a obra também não foi realizada foi feita então a contratação direta por meio de dispensa de licitação e o bairro Raimundo Melo não se enquadrava como área de risco que justificasse uma intervenção imediata do poder público haja visto que as ruas não seriam pavimentadas antes do início do período de nervoso permanecendo assim os transtornos ocasionados pela ausência da infraestrutura notificado o gestor para se manifestar quanto às falas apontadas o mesmo o fez tempestivamente por meio de seu procurador e após a análise da manifestação e dos documentos juntados a quinta espetoria emitiu relatório até complementar concluindo pela manutenção da irregularidade apontada no relatório inicial relativa à não demonstração do risco de prejuízo efetivo para a administração decorrente e repetição do processo listatório descaracterizando a urgência para a contratação direta as folhas 217 e 218 a DAF emitiu os pedidos solicitando ao atual gestor sobre o Paulo Soares de Magalhães o encaminhamento da documentação referente então ao contrato de 2010 e 2014 referente a esse serviço após a análise dos documentos apresentados a quinta a inspetoria emitiu relatório para complementar apontando falhas na elaboração do projeto básico descumprimento do artigo 14 que faz ter ausência de identificação de auditoria do projeto e a ANT falhas na fiscalização do contrato que faz ter ausência de controle do pagamento do serviço realizados além das quantidades executadas descumprimento disposto no artigo 66 da lei 866 faz execução parcial do objeto contratado e desconformidade com as explicações do projeto conforme verificado em loco bem como pagamentos em valor superior aos serviços executados ausência de termos de recebimento provisório e ao final corretamente aponta o pagamento de serviços em quantidades em valor superior aos executados no valor de 167 corretamente eu digo porque a instrução seguiu o seu curso normal foi corretamente verificante e aí chega ao final aponta os serviços que estavam entendidos como não executados em virtude de execução parcial do objeto contratado citados os responsáveis os senhores Felismar Esquita Moreira e Paulo Soares Magalhães apresentaram tempo extremamente defesa e o senhor José Ronaldo Melo de Oliveira apresentou sua defesa e documentação fora do prazo mas foi por nós trazido aos autos em face do princípio da busca da verdade real após a análise dos argumentos e dos nossos documentos trazidos pelos responsáveis foi emitido um relatório até cumprimentar que conclui pela manutenção das falhas e irregularidades apontadas no relatório anterior o doutor que através do procurador-chefe do Dr. Mário Sérgio de Oliveira pronunciou associações de 438 a 441 é o relatório de distância a palavra do Ministério Público de fonte para o seu parecer fiscaliza-se a tomada de preços número 83 e o respectivo contrato firmar dentro de a base da empresa ângulo de construções com mais documentada para obras e infraestrutura no bairro Raimundo Melo Nesta Capital a quinta GCE no relatório de foios 167-172 apontou o descumprimento do item quinto do artigo 24 da lei do 666 haja vista a inexistência da repetição da licitação antes da contratação direta posteriormente a área técnica realizou o estudo em logo em 10 de 11 de 2014 bem próximo da contratação nas vias contempladas no referido contrato celebrado em 10 de 10 daquele ano comprado de execução de 3 meses concluiu que o respectivo espaço não recebeu a infraestrutura e que as vias não seriam pavimentadas antes do início do período de inverno amazônico entre aspas inverno amazônico notificado o senhor Feliz Marmes escrita Moreira exigente da entidade à época sua defesa buscou justificar a opção da contratação direta e arruiu a ausência de dólar no afeto dos juízes aos cofres da lei um relatório complementar de foros 205 a 207 foi descaracterizado a urgência para a contratação direta em razão de nenhuma obra ter sido realizada no período de 30 dias embora a ordem de serviço tenha sido despedida 5 dias antes da assinatura do contrato e sugerida a aplicação de multa ao gestor em disposto foi 209 verso a relatoria determinou que a avaliação se estendesse a execução do contrato que foi atendido com a solicitação da documentação pertinente na sequência foram apontadas várias partes tais como projeto básico suficiente aditivos nos prazos em valores superiores a permitido ausência de controle e fiscalização da obra e na execução de serviços pagos apontados em planilhas de 167.371 reais e um centavo além de ausência de termos de recebimento provisório e definitivo da obra e proposta de responsabilização do fiscal da obra e do dirigente da entidade aérea o senhor espetismo na arquitetura Moreira então diretor Edvaldo Magalhães atual diretor e José Ronaldo Número de Oliveira engenheiro fiscal da obra foram citados e alegaram que as divisões de diretores da origem já foram instadas a adotar as devidas cautelas em relação às futuras contratações especialmente porque se refere ao cronograma de execução dos serviços sustentaram a necessidade de ampliação do projeto inicial e que todos os serviços foram executados integralmente medidos e pagos não adentro do ano a auditoria complementar o relatório da auditoria complementar concluiu que o contrato foi prorrogado por 90 dias sem justificativos e detalhamentos as alterações contratuais introduzidas pelos aditivos provocaram alterações substanciais no projeto ultrapassando o percentual previsto na legislação houve deficiência ou ausência de fiscalização do parte fiscal da obra os serviços ainda estavam em execução sem que tenha se firmado termos de recebimento provisório e ou definitivo da obra os gestores durante o prazo quinquenal da garantia são obrigados a um antigo que falam responsáveis pelos defeitos verificados nas aulas públicas para que o particular realize eventuais repartos sobre o pênis de improbidade na hipótese que foi apurada que a contratação foi de forma direta sem observância dos preceitos legais desde que foi declarada deserta mesmo antes dos elementos indecindíveis para a constatação também concluiu a instrução do IFARES no projeto inicial e dando 167.371 reais e um centavo por falta de comprovação do serviço do particular correspondente de se modo concordamos com a área técnica para a responsabilização solidária de José Ronaldo Médio Oliveira fiscal da obra do gestor do contrato Feliz Marmes que demorei o diretor-presidente da Paz à época a devolverem aquele valor aos próprios da entidade na forma do capo desclassificado 54 da lei orgânica da custa em razão de uma execução parcial do objeto de pagamento respectivo a aplicação de multa ao senhor Feliz Marmes da escrita Moreira e ex-diretor-presidente do departamento do Depaz em resumo a ser dosada pelo plenário conforme o artigo do 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 artigo em razão das seguintes condutas contratação com dispensa de licitação justificadamente falta de observância a obrigação de colher a assinatura do responsável técnico do projeto com fundamento na lei 5.194 ou não ter sido apresentada a notação de responsabilidade técnica de elaboração do projeto por força do artigo primeiro da lei 64.196 desatendimento às determinações dos artigos 6, 7 e 77 e 78 da lei de licitações e contratos públicos que versam a primeira sua planejamento primeira parte planejamento de controle de obras e a segunda parte 7 e 78 sobre a execução e rescisão dos contratos aplicação de luta ao senhor José Ronaldo Nero de Oliveira fiscal da obra com base na mesma regência por culpa e invigilando entre a ausência de fiscalização que resultou em marco de liberdade do serviço da explicação do atual gestor do depósito para exigir a reparação dos vícios apontados no relatório de auditoria dentro do prazo de garantia da obra bem como para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços condicionando a liberação da garantia do contrato e realização dos repartos com base na segunda lei 8666 e finalizamos dizendo que remetemos o apurado ao pedido do outro Ministério Público Estadual em relação em relação de cooperação dos celebradores desde 2003 então qual é a essência que é a palavra de um novo relator para o senhor do outro senhor 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 eu queria falar do entendimento da defesa que diz que o serviço é realizado mas é coerente o relatório da quinta respeito dia para que eu consiga alegar e convencer que o que está sendo dito que não está realizado a contento está corrigido numa obra de engenharia eu tenho que o fazer de modo prático direto e objetivo e não dizer o serviço foi feito o serviço está contente e aqui então coerente está também o relatório quando ele diz assim não com essa defesa eu mantenho o pedido de evolução de 157 mil que caracteriza serviço mal feito ou não realizado então nesse sentido e acompanhando esse entendimento voto pela condenação dos senhores Felismar Mesquita Moreira e José Ronaldo Mello de Oliveira ex-diretor-presidente e o fiscal da obra a devolverem solidariamente aos cofres do Estado a quantia de 167 mil e 371 reais corrigiram monitoriamente e tiveram oportunidade de corrigir os serviços os pagamentos de serviço em quantidades e valores superiores aos executados no contrato 10.2014 S.P.T.C. a envirta da execução parcial do objeto contratado acrescido de multa de 10% nos termos do artigo 88 da lei documental estadual 38 pela imputação de multa no valor de 7.140 reais ao Sr. Feliz Marmes e Tamoreira em função da ausência de justificativa clara para a dispensa de licitação não foi apontado na instrução sobre preço então não se fala em sobre preço mas não havia necessidade da dispensa até porque a obra nem foi iniciada e depois ela não tinha urgência pela notificação do atual gestor para que observe a legislação vigente pela ocasião da contratação por dispensa de licitação enquanto a controle de fiscalização e execução de obras contratadas pela autarquia pela comunicação do apurado ao Ministério Estadual pelo pensamento dos autos na prestação de contas do órgão em 2014 e após pelo acrimamento dos autos é como pode ser em votação concederam o senhor Cristóbal presidente eu voto tem votado no processo nesse sentido pela irregularidade e pela multa de 7.140 para cada um dos dois é o meu voto para cada um 7.140 mas tem votado também pelo encaminhamento do incêndio aqui agora com a chuva 180 dias seria até efeito eu sei assim né o para ser corrigido em 180 dias o conselheiro manda o palco eu para ser corrigido em 180 dias sem a multa conselheira você deve isso pela aplicação sem a multa de avaliação sem a aplicação do conselheiro Ana Maria é por causa de uma questão de coerência a gente vem votando isso já vários processos no sentido de fazer porque fazer a correção porque se não fizer a correção fica difícil então a ideia é esse voto que a gente tem colocado 180 dias sem a multa que o atual presidente notifique a empresa 180 dias de tudo dando ciência ao tribunal conselheira Maria de ex-excelência me parece que houve na defesa uma declaração de que tinha sido corrigido não sei perguntar o relator não existe que houve correção não 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 correção só que não que foi feita com teto que foi feita com teto isso que a instituição não é coordenante mas a justiça eu acompanho o voto do relator sou pela multa também mas com prazo de 180 dias para a correção eu votei pela irregularidade deu empate não foi falando eu e você votando sem a dúvida a devolução não né é é pela multa e três sem então meu voto é com na integridade com o relator e o voto com o relator pela multa então decidiu-se por maioria no tempo do voto do novo com o relator passamos ao processo 13.992 continuou com o relator com o novo com o relator do maior maneira obrigado excelência esta é uma prestação de contas da secretaria estadual e do fundo estadual de saúde do exercício de 2009 o senhor Oswaldo de Souza de Al Júnior que naquele período teve uma receita de 451 milhões executou 449 milhões de reais ele apresenta um saldo financeiro de 23,883 milhões de reais transficou um valor de 1.587.000 ao final do exercício algumas inconsistências dos seus demonstrativos informou obras no valor de 25 milhões de reais fez concessão de fundos de valores de pequenos transferiu recursos a organizações não-governamentais no valor de 86 bilhões de reais foi pedido a verificação dos processos listatórios e análises de repassos concedidos às entidades não-governamentais e a DAFO fez isso opinando pela irregularidade das contas em função de não-compoação de despesas pagas numa arte de registro de preço de 1.284.000 e de pagamentos a gestos de constituições limitadas de 8.133 reais irregularidade na execução de um convênio de 51.000 reais não-apresentação de prestação de contas de primeira e segunda parcela de um outro convênio de 155.000 reais pagamento indivíduo de taxas bancárias de 1.817 valores de pequena monta não-compoação de também de pequenos valores realização de despesas sem cotação prévia ausência de documentos comprobatórios de realização de despesas em valores grandes de 3.313.000 respectivamente aos conselhos de gestores de maternidade clínica médica Bárbara Leodoro e hospital doutorio Rodrigues e centro de hematologia e hemoterapia do Acre O gestor O gestor Oswaldo de Sousa Leal Lúnia foi citado nas folhas 422 a 426 e apresentou defesa com documentos A DAF emitiu um último relatório do TEC cumprimentar as folhas 619 e 625 opinando pela regularidade das contas e devolução de 4.089.850 apontando como regularidades a nova comprovação de saldo para o exercício seguinte o pagamento de despesas sem comprovação e a ausência de estratos bancários para comprovação de repasso aos conselhos de gestores O Ministério Público Especial apresentou a sua pronúncia às folhas 594 a 558 630 a 635 através do serviço procurador doutor Almeida do Lima é o relatório Cumprimento O Ministério Conta-se para o seu prazer Trata-se de prestação de contas em testiva da gestão do Fundo Estadual de Saúde de 2009 capitaneado pelo senhor Oswaldo de Sousa de Belo Junho Os autos se referem à gestão da saúde no Estado mediante a consolidação das informações que existiram no Fundo Estadual de Saúde e setuais os gastos corporativos que permitem um processo aporte A instrução inicial contou diversências nos valores dos dados das contas de bens móveis e materiais de consumo quando comparados a BBP ao anexo 2 e o balanço patrimonial fato agravado pela ausência de inventário Outra irregularidade apontada relacionou-se ao saldo financeiro cujo valor operado através dos extratos importou em R$ 1.587.154,60 a menor quando comparado aos saldos demonstrados no anexo 13 Afora as irregularidades a área técnica ainda levantou diversas páginas conforme o rolo de folha 363 em volume 2 e ainda regular licitação responsável para apresentar defesa contudo este contraditório o novo conselheiro revelador devolvido feita a data para complementação da instrução o seguinte temos analisar pela mostragem usados concedentes aos contratos com menos licitações transferências etc verificada a correlação dos recursos executados com os fundos com aqueles constantes nos processos 13.968-2010 e 13.983 do mesmo ano em trânsito no tribunal agregado a prestação de contas do fundo os recursos executados através de repasse das unidades de saúde analisando inclusive o papel dos conselhos gestores para dar complementos referidos despachos a área técnica de inspeção e a técnica de dirigentes cujos resultados foram os seguintes conclusões número 1 não comprovação das despesas referentes à execução do contrato 346-2008 e área de registro de preços 112-2009 nos valores de 1.284.027,60 e 8.133,60 respectivamente 2 não apresentação do plano de trabalho relator de execução física e financeira demonstrativa da execução da receita e despesas em relação aos pagamentos e estratos e notas fiscais no valor de 51.218,75 referência ao convênio 15 3 representação de estratos bancários incompletos não comprovação de rendimentos das aplicações financeiras ausência de prestação de contas da primeira e segunda parcelas no total de 155 mil pagamento de taxas bancárias de 1.817,06 despesas sem comprovação no valor de 977,10 e diversas despesas ilegítimas nos valores de 523 reais 71,45 reais de 111 reais todas essas ocorrências rebatidas ao convênio 29 4 despesas sem comprovação de rendimentos aos conselhos gestores da maternidade Bárbara Eleodora Hospital Doutor Alê Rodrigues e Centro de Hemoterapia do Acre nos valores de 3.140.517,08 313.565,06 e 732.001,41 respectivamente 5 ausência de cópias dos despachos adjudicatórios e homologatórios das licitações realizadas ou justificativas para dispensa ou indecisibilidade à luz da legislação do relato para os contratos com os conselhos gestores do hospital da Maria Rodrigues e Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre e número 6 ausência do estado bancário referente ao termo de compromisso número 2 estão também levantadas outras falhas conforme a descrição detalhada as coisas 402 e 404 em sua proposta de encaminhamento da área técnica com o binoclassificação responsável em caso de não atendimento ao chamado pela irregularidade das fontes e devolução dos valores não comprovados cujos montantes constam dos dois relatórios técnicos produzidos a citação ocorreu em consonância contra o preconismo artigo 57 da lei ordem da corte e suas alterações efetivadas pela lei complementar número 297 entretanto o responsável não atendeu ao chamado de temperamentamento fazendo o número 25 de 2026 de 2016 através dos documentos juntados sobre folhas 434 e 457 e anexo 6 a 9 conforme se faixa do nome relatório novas documentações ainda foram carregadas aos autos em 14 de 7 de 2016 e 15 de 8 de 2016 todas com autorização o relatório conclusivo apontou o saneamento da maioria das ocorrências revestidas ao convênio 29 notadamente quanto aos estados vantais de comprovação dos rendimentos na corte do convênio prestação de contas das parcelas 1 e 2 no total de 155 mil e comprovação de parte das despesas inicialmente impugnadas todavia foram ratificadas as irregularidades descritas nos itens 1, 2, 4 5 e 6 deste pronunciamento e ainda a não comprovação de pagamentos indevidos de taxas bancárias de 1.817 reais e 6 centavos na conta corrente do convênio número 29 e antes disso a primeira IGCE combinou pela irregularidade das contas devolução dos valores não comprovados e aplicação de multa ao responsável o valor foi encaminhado inicialmente o processo foi encaminhado inicialmente ao Ministério de Contas em 6 de 10 de 2016 caso antes sugerimos a reprovação das contas e a devolução do montante de 7.118.335 reais e 42 centavos com multas com base nos artigos 88 e 89 da lei autônica da corte em razão de dano de graves infringentes da norma legal foi encaminhado de imposto com ajudamento na sessão de nove fevereiro deste ano e tirado no mesmo dia a pedido do relator e também determinou a juntada e análise de nova documentação apresentada pela defesa o relatório conclusivo comprovou a execução de serviços propostos no plano de trabalho e no convênio 15 através dos traços bancários e demais documentos bem como o recolhimento de Tadá referente ao pagamento das tarifas do convênio 29 pelas entidades e apresentação de documentos comprobatórios de realização de despesas atinentes aos conselhos gestores da maternidade de Bárbara Heria Aldora Hospital Dr. Ari Rodrigues e Centro de Hemoterapia do Acre nos valores de R$ 3.140.507,88 R$ 313.565,06 e R$ 732.001,41 afastando integralmente as irregularidades descritas nos itens 2, 3 e 4 deste pronunciamento Quanto à ausência de despachos adjudicatórios e homologatórios das licitações realizadas ou justificativas pela dispensa ou inexigibilidade em devido a comprovação da realização da despesa dos convênios firmados com os conselhos gestores do Hospital Ari Rodrigues Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre converteu a irregularidade em ressalva e como a gente considerou como ressalva a ausência do inventário analítico dos bens móveis e de bens de consumo notadamente porque a portaria da Secretaria do Pessoal Nacional 547 de 2015 estabeleceu até 1º de janeiro de 2019 para que os estados reconheçam mensurem e evidenciem os bens móveis de remontes por outro lado respira as demais irregularidades apontadas sugerindo a irregularidade das contas e a devolução dos valores no comprovado e a aplicação de multa responsável o processo foi novamente remetido ao Ministério de Contas em 19 de nove deste ano com status que a prestação de contas em tela consolida informações relativas à execução orçamentária financeira patrimonial do Fundo de Saúde do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde conforme a previsão legal acerca da administração do fundo que por sua vez está sob a tutela do secretário de saúde Essa consolidação permite a integralidade e a uniformidade dos ativos e passivos administrados consequentemente a confirmação do saldo patrimonial da Secretaria de Saúde ao final do exercício garantindo a confiabilidade das informações contábeis disponibilizadas Sobre a questão das inconsistências no saldo patrimonial dos bens móveis e inventários cujos valores apresentam-se divergentes na comparação dos demonstrativos contábeis correlados mas considerando que essa restação de contas anterior à edição da Instrução Normativa da Secretaria de Gestão Administrativa nº 1 de 2013 estabeleceu prazos limites para a entrega dos relatórios finais de bens móveis produzidos pelas comissões setoriais e alimentares conformidade com o decreto já conhecido pela Corte com prazo até 31 de 12 de 2013 para a entrega do resultado dos trabalhos entendemos que este ponto vai ser considerado uma ressalva em análise das razões justificativas trazidas pelo responsável nota-se que em sua maioria foram sustentados no argumento da impossibilidade de apresentar os documentos comprobatórios das despesas em razão da alagação que atingiu o arquivo geral da Secretaria de Saúde porém após a solicitação da documentação diretamente dos órgãos beneficiários o gestor enviou alguns documentos sanando parte das irregularidades sobretudo aquelas atinentes aos conselhos da maternidade do Hospital Ari Rodrigues e Centro de Ema que era em doar nos valores já especificados essa situação demonstra claramente a possibilidade de comprovação das despesas questionadas enquanto o responsável presente é devido a publicação fato é que não ocorreu nos autos isso que o gestor deixou de comprovar a diferença de R$ 1.587.054,06 dos saldos apurados entre os estratos e as despesas pagas com a execução do contrato R$ 3,4 mil e a data de registro de preço R$ 112 nos valores de R$ 1.284.027,06 e R$ 8.133,06 bem como deixou de apresentar o estrato bancário dos valores referentes ao termo de compromisso número 2 embora o responsável tenha informado que apresentou o estrato bancário comprovando o valor de repasse e aplicações de R$ 1.910.634,93 referente ao termo de compromisso 2 até o presente momento não há nos aulas qualquer documento antes exposto a colega Nelê uma pena pela irregularidade das contas em análise em julgamento com função nas letras B e C no inciso terceiro do artigo 51 da União da Corte pela devolução de R$ 4.089.850,19 na forma do artigo 194 conjuntos de morar debidos atualizados também em razão das ocorrências não esclarecidas no ponto desse pronunciamento a receita das multas dos artigos 88 e 89 do mesmo de qual em razão do dano apurado das graves inteligências à legislação excelente sem prejuízo da modificação da atual gestão da origem acerca das falhas apontadas nos relatórios a fim de que adoram as providências de correção sobre a responsabilidade para esse extenso Obrigado excelência e aqui eu queria antes do voto falar desse processo que tem um gestor técnico e que de repente teve que se ficar de volta da gestão mas era de sua responsabilidade talvez não soubesse o tamanho da responsabilidade pois o orçamento dele naquele ano foi de meio milhão de reais praticamente e que vem e o processo acabou sendo demorado porque ele se pronunciou inúmeras vezes porque no início havia um apontamento de devolução de sete milhões de reais e ele veio atrás do processo e foi apresentando algumas justificativas e algumas correções na sua prestação de contas mas ao final e também que se diga e eu vou mostrar para os senhores que nem houve uma análise tão profunda em cima das compras principalmente na parte de contratos mas ao final ficaram e acontecem algumas situações uma delas inclusive que o Doutor Parque acompanha a instrução e nós discordamos na devolução de 4 milhões tem três itens nessa colocação que primeiro é a diferença entre o saldo financeiro apresentado no balanço e o saldo de estratos e aqui tem 1 milhão 587 mil e acontece o gestor assina o documento dizendo que tem que ter no saldo da conta 1 milhão 587 mil e o extrato não apresenta isso impossível a gente e assim é uma condenação pelo próprio gestor e aqui então esse é um item dentro dos 4 milhões o outro item se refere aos contratos da gesto de construções e alfabricamentos no valor de 1 milhão 290 mil reais sem nenhum documento e aqui nós concordamos com a instrução também nesse 2 milhões e 700 2 milhões de dispensos o último que intera os 4 milhões não nós discordamos que é a ausência de Estado bancário que comprove o repasse entre o termo de compromisso de 0 e 2 mas é uma transferência com os conselhos de gestores e lá nos conselhos nós conseguimos ver a entrada então em função disso nós vamos discordar apenas desse valor na devolução mas com relação a essa situação no processo foi verificado a parte de instituições para ver que com a gente também nem foi a parte de licitações e numa delas era a aquisição de mosqueteiros impregnados no valor de 1 milhão e 400 mil reais e a nossa instrução é tão leve e suave com relação a isso que apenas aponta a ausência de autorização da autoridade competente permitindo o início do procedente de estatório a ausência do ato de designação da comissão de licitação mas não entra nem no preço nem na entrega nem na materialidade da concretude do contrato então isso eu volto a repetir que isso é a nossa parte nosso papel de tribunal de contas nós deveremos ir adentro dessas execuções e é só colocar essas situações então nós temos os dois valores no entanto aquele relativo a transferência de dinheiro para o conselho gestor nós discordamos com relação a parte de devolução porque ele não está sujeito a devolução os valores relacionados no termo de compromisso 02 de 2009 foram analisados na instrução e em especial em último relatório técnico em dois momentos distintos entre eles do item 2.6 que trata de despesas realizadas pelos conselhos gestores e que não foram comprovadas na prestação de contas do item 2.8 que trata de ausência de estratos bancários dos valores repassados ao conselho gestor de hematologia e hemoterapia este já incluído no item anteriormente citado assim quanto ao termo de compromisso 02 de 2009 o gestor juntou defesa às folhas 606 a 616 e aponta nos autos a existência de documentos que controla a realização daquelas despesas impugnadas em nova análise às folhas 622 e 624 a equipe técnica do Tribunal de Contas verificou o saneamento da irregularidade verificando os comprovantes de despesas do conselho de hematologia e hemoterapia além disso entendemos descabida a solicitação de estudo bancário neste caso pois que os valores foram comprovadamente transferidos para aquelas unidades de saúde tratando-se aqui da análise da despesa que já foi realizada e não da suposta existência de numerária em conta corrente e assim sendo voto por julgar irregulares as contas da Secretaria Estadual de Saúde relativo aos exercícios 2009 responsável pela condenação à devolução dos recursos não comprovados em função do saldo por ele apresentado no seu balanço dos estratos tendo uma diferença de R$ 1.587.054 devolução de R$ 1.292.000 do pagamento sem nenhuma comprovação da despesa pela multa de 10% do artigo 88 após o ativamento dos alunos é como pode ser esse em votação doutor estômago com a após conselheiro polêmico com relação à devolução de R$ 1.587.000 da diferença entre o saldo que se encontra no estado plantado e no relatório plantado nas demonstrações nos demonstrativos plantados eu gostaria eu mostrei de colocar aí o contador é impossível que uma contabilidade não demonstre isso seria fechar uma contabilidade não existe contador então como é que nós vamos eu acho que deve ser aberto um processo porque que contador é esse que faz um demonstrativo em que o dinheiro sai da conta e ou não está na conta bancária ele ele está abaixo o administrativo está lá em cima e o se o gestor não contesta a contabilidade não cabe ao contador fazer isso o gestor poderia abrir essa discussão mas ele não aumenta isso e é muito inclusive não existe contabilidade então como é que nós o tribunal de conta não deveria receber uma prestação de conta dessa não existe contabilidade que estado é esse nós estamos falindo o estado porque não tem uma contabilidade no ano de 2009 ou seja o Lucas Paceola o cara que fez o método colocou o método das partidas dobradas foi do século mil e quinhentos há mais de cinco séculos e nós investamos com o velho guarda-livro que faliu o sericalismo e qualquer um que não tenha contabilidade que contabilidade é essa que existe no estado aí nós estamos quebrados não sabemos não sabemos por que nós estamos indo aí nós estamos responsabilizando um gestor eu acho que até o tribunal deveria ser responsabilizado porque não cobra uma contabilidade nunca fizemos uma auditoria de contabilidade eu estava vendo o relatório conversando com o meu gabinete não tem nenhum contador mas eu acho que nós gestores públicos e fiscais deveríamos ter vergonha de estar analisando uma prestação de contas que não tem contabilidade que não tem contabilidade eu vou acompanhar o relator mas solicitando que sejam abertas pelo menos auditorias contáveis no sistema nas prestações de contas em que os demonstrativos contáveis dizem uma coisa e o extrato bancário diz outra minimamente deveria haver um ajuste como tem existia aqui no nosso nosso sistema o 999 quando quando não fecha eu vou lá e fecho no 999 o nosso sistema contado é é uma situação que o país diz olha nós estamos quebrados porque não sabemos para onde a gente está indo esse barco da deriva tem técnicas para controlar mas nós não sabemos para onde a gente está indo porque não queremos controlar eu vou acompanhar o entendimento sugerindo essa ideia para a área técnica não precisa eles mesmo deveriam já abrir lá vamos abrir uma auditoria contável nesses sistemas que não fecham ou nós não queremos fechar é outra história conselheiro do Sineiro conselheiro Maria senhor presidente eu estava conversando com o conselheiro Maneiro que eu falei para ele estou de brincadeira mas na verdade é o que eu sinto mesmo é o que eu sinto mesmo eu não sei se foi pior eu ir para a presidência ou ou não eu não sei sinceramente porque os meus votos após a presidência eu noto que eles eles ficaram mais assim mais pelos princípios mais pelo pelo é muito difícil você ser gestor e de repente você vir para cá pegar uma situação de uma prestação de contendência um menino o doutor Osvaldo literalmente doutor literalmente doutor esse é doutor mesmo estudou 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 a medicina sete oito anos nove dez anos sentado numa cadeira estudando estudando aquela parte da medicina ele é médico doutor médico aí ele tem uma certa tendência de um grupo vai lá ser secretário forma a sua equipe aí você o senhor hoje está na presidência eu tive ano passado na presidência a gente forma a equipe e aí a gente bota a equipe todo dia todo dia o senhor senta para ser mil todo dia o senhor senta com o Jaime eu todo dia sentava com a Senira sentava com a Mila e olha que são meninas da área e ainda teve um problema em algumas coisas na minha prestação de contas ainda teve um problema lá que a gente tentou já resolver eu fico imaginando o quanto que é difícil para um médico um médico um médico para ver essa parte da contabilidade o que entra o que sai o que não sei o que meu Deus ativo passivo que você teria que estudar voltar de novo para entender quando é o ativo porque eu entendo que é passivo e aí a gente acorda com um menino com um médico que eu conheço que vai acorda com a devolução de um milhão vai ter que devolver um milhão um milhão um milhão para devolver uma pessoa que como aqui nós tivemos a prestação de contas mais dois milhão é um milhão são dois milhão né a gente espera sabe o problema é que no jornal tu já acabou tua vida acabou tua vida sabe então por isso que hoje eu digo para você que muitas vezes eu acho que foi muito ruim tem hora que eu achei que foi muito ruim eu ter passado na presidência porque eu prefiro no caso de uma devolução grande dessa conversar com o gestor procurar que ele tome consciência para fazer ver essa situação documental porque olha depois aí já vai que ele tem que devolver dois bilhões e aí a população não entende que é uma parte documental que ele não consegue entender essa situação como o Paulo falou aqui e não teve nada não teve nada contábil mas se não teve nada por que nós recebemos essa prestação que não tinha nada de parte de contabilidade então é essa situação resta-nos acompanhar o relator e se a pessoa ou alguém que perto do gestor esteja ouvindo que veja o prazo que se ele não recorrer em 15 dias ele vai ter que vai ser pior então com o relator doutor Maria Jesus Sr. Presidente Sr. Procurador Srs. Conselheiros Srs. Conselheiros Fundo de alta prestação de conta do Fundo Estadual de Fomento para Cultura Fundo de Cultura referente ao exercício de 2015 de responsabilidade da Sra. Carla Cristina Oliveira Martins do Deputado Presidente da época documentação protocolada neste tribunal pela responsável pela gestão mediante do exigente da folha 05 dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 87 a análise técnica procedida pela data estão disponíveis as folhas 24 a 36 a folha 35 é a equipe da TCE 0 relacionou como ressalva a falha contábil apurada na cota estoque do ativo circulante do balanço patrimonial e como irregularidades o déficit financeiro e a locação do imóvel pertencente a Sra. Frances Meire Alves de Lima diante das impropriedades apontadas pela análise técnica foi regularmente citada a diretora presidente do fundo senhora Carla Cristina Oliveira Martins que ofereceu tempestivamente as justificativas dos documentos que foram 45 a 75 a 1GC examinou a defesa e emitiu relatório complementar que foi 86 a 95 em face das impropriedades apontadas foi acatada a sugestão do Ministério Público na folha 100 e procedeu-se nova citação à gestora na folha 106 a 105 que após solicitar a prorrogação do prazo na folha 17 107 apresentou em tempo hábil a defesa de folha 109 a 130 a data também realizou dispersão em logo junto à fundação Elias no Açú na folha 147 para verificação dos contratos 183 de 2012 e 027 de 2014 com seus respectivos processos de pagamento a folha 158 a 172 a 14 justificativa da defesa quanto a locação do imóvel em face das considerações o especial junto ao tribunal os mantelos de folha 100 e 177 a 180 dos autos em pronunciamento relatório gentíssimo a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima relatórios a palavra do Ministério do Público contra o Paraná do seu parecer graças a prestação de pontos tempestíveis do Fundo Estadual de Flamengo da Cultura ou Fundo Cultura sob a responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins em primeira análise a área técnica de estado que recebe arrecadada no exercício que é inferior à despesa executada gerando um déficit de 114 mil 757 reais e 86 centavos além disso apontou o eventual conflito de interesse na alocação de imóvel de propriedade da senhora Frances Madri Oliveira de Lima secretária de junta de humanização à época e ex-diretora da fundação Elias Mansour pelo valor de 13.020 reais um ressalvo indicou a impropriedade contábil na conta estoque e ao final manifestou-se pela irregularidade da matéria com devolução de 13.020 reais e aplicação de multa responsável citada a gestora houve defesa às coisas 45 a 55 na qual a mesma esclarece que o contrato de aluguel do imóvel para posicionamento da casa da leitura da gamineira por meio de dispensa de licitação atendeu ao item 10 do artigo 24 da lei 8666 ainda considero que não existe qualquer violação à impessoalidade na contratação uma vez que o imóvel já era utilizado como casa de leitura desde 2004 com o contrato de 19 de aquele exercício quando a proprietária não tinha nenhum vínculo com a FEM a FEM é a fundação Elias Mansour quanto ao déficit financeiro identificado justificou que se trata de conta financeira em sistema devem ser considerado o saldo da conta do tesouro estadual por fim noticiou que a impropriedade apontada na conta StockBP foi devido a microligida ao analisar as razões da defesa a DAFO ratificou as irregularidades inicialmente apontadas e acrescentou que em visita em logo percebeu-se que a casa de leitura da grandeza está fechada apesar do pagamento mensal de 4.340 reais a título de aluguel o processo foi encaminhado no ministério de contas oportunidade em que foi sugerida a obtiva da gestora responsável para esclarecer eventual pagamento de aluguel de imóvel em desuso novamente citada a responsável explicou que o imóvel foi atingido pelo enchente do debate em março de 2015 motivo pelo qual se encerraram as atividades culturais no local salientou também que realizou a rescisão do contrato em 31 de 3 de 2016 conforme consta do ofício nos 150 da origem em análise conclusiva a unidade confirmou o pagamento de 65.100 a título de aluguel entre abril de 2015 a junho de 2016 apesar de que o imóvel está fechado desde março de 2015 caracterizando dano ainda apurou que a fundação Elis Mansur celebrou termos de cessão de uso do imóvel com a senhora Frances Mário Alves de Lima com validade até 31 de 12 de 2018 assim considerando as demais irregularidades a área técnica sugeriu a irregularidade das contas com devolução de 65.100 reais aplicação de multa responsável e determinação de decisão da cessão de uso do imóvel dada a ausência do interesse público pela falta de seu uso a gestora não comprovou a existência de saldo na conta do gestor estadual destinada a sua cobertura e a ausência de informações precisas a esse respeito resulta na perda de confiabilidade dos relatórios contados contrairando a firma da lei complementar a CIDI quanto a devolução de 65.100 referente a pagamento de alivés no período de abril de 2015 a junho de 2016 a gestora não conseguiu esclarecer o motivo porque não exigiu o contrato de alocação imediatamente após o imóvel ter sido atingido pela cheia do ato em março de 2015 como apurou a área técnica a locatária do imóvel declarou o recebimento de 52.080 entre os meses de janeiro e dezembro de 2015 o que é corroborado pelo extrato da nota de empenho juntada não fosse bastante após a rescisão do contrato em 33.03.2016 ainda foram efetuados mais 3 pagamentos de audeu totalizando 3.020 conforme o modo de empenho de folha de 152 assim a gestora responsável deve ser condenada ao restacimento dos pagamentos de algo 10 considerando que o imóvel não é utilizado pela FEM desde a inundação já mencionada acerca do termo de cessão de imóvel número 3 2016 entre a FEM e a senhora Frances Mery Alves de Lima é preciso observar que a primeira cláusula do contrato traz no arquivo que não é definição do objeto de cessão que diz constitui o objeto desse termo de cessão de uso a utilização processionária de um imóvel localizado em Rio Branco em estado do Arte situado na rua Cunha Março 609 bairro 15 nesta capital onde atualmente funciona a casa de leitura da gambeleira com a seguinte inscrição aí fecha aspas o som de decorar dos autos desde março de 2015 a casa da gambeleira está desativada pois o imóvel excedido não apresenta condições de uso em contrapartida mesmo não sendo utilizado o imóvel a FEM assumiu a obrigação de acar com todas as despesas tributárias do imóvel como de conservação e limpeza a assunção dessas obrigações portanto não tem nenhum finalidade pública de configuração deve ser assinado prazo para que a entidade promove a decisão do termo de cessão de uso de imóvel em questão com fundamento no item 10 e artigo 36 da lei única da Corte antes de todo o exposto a procuradora Ana Helena Pina pela emissão de acordo com base nas letras B e C no inciso de C do artigo 51 da lei da Corte pelo déficit financeiro apurado pelo pagamento de aluguéis sem utilização do imóvel já referenciado multa com base no artigo 88 da mesma lei em torno aliás de condenação a devolver R$ 65.100 na forma do capo do artigo 54 pelo pagamento de aluguéis do imóvel entre abril de 2015 a junho de 2016 imóveis não utilizados no período aplicação de multa sensual de soltar o valor e aplicação de multa sanção por impregências graves as normas legais modificadas nos autos com base respectivamente aos artigos 88 e item 2 do artigo 89 da lei 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 agradeço o ministério por uma palavra nova a senhora relator para o senhor presidente o meu entendimento do ministerial pela irregularidade da presente prestação de conta pela condenação a devolução no prazo de R$ 65.100,00, a beneficiação de multa de 10%, da importância da condenação no prazo de 30 dias, e eu devolvo pela notificação do responsável para tomar ciência dessa decisão, notadamente a decisão do termo de exceção do uso do imóvel ante a ausência da finalidade pública e da configuração de dano erário de tudo dano de ciência e estímulo no prazo de 30 dias, é o voto, depois que eu vou ativar dentro. Em votação, presidente, eu acho que é esse, então é a devolução com multa de 10%. A multa de 89 não tem, né? Mas como tem um déficit de gestão, e eu acho até que podia estar lá na conta do Safira, que não está, eu ainda aplico a multa pela insuficiência de salto no final do déficit de 114.757, com multa de 3.570. É como o voto, Silêncio. Conselheiro Ronaldinho Polanco, acompanho o relator. Conselheiro do Siné do Início. No relator, no relator, no relator do déficit, eu não sei o que o tribunal tem já aplicado multa de gestão, mas é o déficit. Seria inédito. Não é devido ainda, tem aplicado multa. Inclusive, demandado pelo Ministério Público em função do crime e do déficit. Déficit. O grado 359B do Código Penal ainda manda a luz para ele. Mas eu vou mandar para o conselheiro relator. Conselheira Maria. Com o relator. Conselheira Maria Jesus. Com o relator. Decisão decidiu-se a humanidade. O novo conselheiro relator divergindo com a tua luta. O novo conselheiro Jorge Maria. Só uma luta. Passamos ao processo 20.218, 19. Tem como relator 9.000, 20.000. Senhor presidente, vou retirar de pauta o processo 20.219 e o 23.745. Ok, passamos ao processo 24.102. Continua como relator. O novo conselheiro, Cristóvão Corrêa de Ciro, quem quiser falar? Obrigado, senhor presidente. Trata-se o recurso de reconsideração da decisão montada no acordo de 1.208, de 1.208, de 1.17. Câmara, PCA, 12 de junho de 2017, exalada dos autos do processo 23.471, que apurou a responsabilidade pelo não envio das remessas das informações contadas financeiras, orçamentais e patrimoniais referentes ao 5º de junho de 2016, em descumprimento da resolução 3.87-2013. No referido aresta, os membros da Primeira Câmara decidiram pela aplicação de volta ao senhor Eugenio Salim de Abril Dúnio, superintendente do Serviço Social de Saúde, do Acre, para a saúde, no valor de 3.570 reais. nos termos do artigo 89 da resolução 3.087, em face do não envio informatizado dos dados contados financeiros, orçamentários, patrimoniais, relativo ao 5º de junho de 2016, pelo Serviço Social de Saúde no Estado Lácteo e Pro Saúde. Em 13 de setembro de 2017, o senhor Eugenio Salim de Abril Dúnio, protocolou o recurso de reconsideração na Folha 02-08, com o documento anexo de Folha 09, requerendo o seu recebimento e provimento para que seja reformado o acordo, em face das razões recursais apresentadas, fundamentadas em processo julgado pela Primeira Câmara, em casos que reputa análogos ao precedente, acordo 1130 e 1139, bem como o fato de que a divergência entre o sistema do pró-saúde do Tribunal de Contas, impossibilitada a remessa das informações de maneira eletrônica, mas que as mesmas foram enviadas por meio físico, não havendo, segundo a Lega, prejuízo na análise dos dados. A Secretaria das Cações emitiu o Sérgio Dono, informando que o recurso é de natureza tempestiva em estado a se manifestar, sobre a matéria da TGSE, elaborou o relatório da TGSE, que é de 2014 a 2016, a Secretaria destaca que o responsável pelo pró-saúde não providenciou os meios para proceder à alimentação das informações no seu sistema, de modo a enviá-las a esta corte, ressaltando ainda que não foram encaminhadas os documentos do quinto bimestre de 2016, sobre o projeto da multa recorrida. Quanto à referência de que, em situação semelhante, a Primeira Câmara entendeu pelo não cabimento de multa à análise técnica, apurou que o assunto do Acordo 1139, processo 22.956, não guarda semelhança com o abordado nestes autos, posto que se refere à resolução TCE 102, que dispõe sobre o envio, em meio informatizado, dos dados relacionados à folha de pagamento e ao contorno de atos do pessoal, a qual disciplina que as remessas de dados referentes aos três primeiros trimestres de 2016 deverão, excepcionalmente, ser encaminhadas até o dia 30 de julho de 2016. O segundo Ministério Público, os contos de tribunais, o manifesto aos julhos 23 e 24 dos autos de informe de sabendo, a palavra seletiva, o seu procurador, Sérgio Cunha Mendoza. Bom, a regimentança, o processo tem no dia 2 de outubro de 2017, é o relatório, Sérgio Cunha Mendoza. Uma palavra do Ministério Público de forma para o senhor manifesto. Trata-se de recurso de reconsideração, perposto pelo tempo de trabalho do Sr. Jair Mil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Pro Saúde. A autoridade reformal é o Acordo em 1208, da Primeira Câmara do Tribunal, que eu impôs multa de R$ 3.570,00, em face do não envio informatizado dos dados contábeis, financeiros e orçamentais patrimoniais em relação ao quinto e mestre de 2016. O segundo discípulo nos seus expôs de 16 e 19, o processo foi remitido ao Ministério Público no dia 9 de 10 de 2016. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser reconhecido. Verifica-se que o gestor fundamenta seu recurso em questão similar, julgada pela Primeira Câmara Câmara do Processo 22.956, de 2016, e pela manifestação deste parque nos autos do Processo 22.948. O primeiro processo referido trata de descumprimento da Resolução nº 102, portanto não é aplicável ao caso. Já contra o segundo processo, a Primeira Câmara decidiu através do Acordo 1130, em 2017, igualmente pela aplicação de multa, classificando a matéria no âmbito daquele órgão, julgador. E, por essa razão, o doutor Sérgio Cânico, naquele conhecimento do recurso, do seu próprio tempestivo, e não é aplicável pelo seu não-provenimento, apareceu. A palavra do relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, mesmo entendimento do ministerial, após o relator. Em votação, conselheiro Jorge Calheiro, em votação, conselheiro Ronaldo Palanco, conselheira do Senado Início, conselheira Ana Maria, conselheira Maria de Jesus, com decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto 9,50, relator. Passamos agora ao processo 13.858. Tem como relator o nome do conselheiro Ronaldo Palanco, com certeza a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Costa Lácio de Castro, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2009. Responsável, responsável do Sr. Paulo César da Silva, Prefeito Aérea. O corpo técnico do tribunal emitiu o relatório preliminar, a escolha 127, barra 2001, e o complementar 273, barra 297. Devidamente citado, o gestor apresentou defesa, acompanhada de documentação dos anelos. 3 e 4. Após as fases do contraditório, a segunda legislação apurou como pendente de regularização as seguintes impropriedades. Primeiro, divergência entre os dados constantes dos autos e os dados constantes do sistema informatizando e a análise da percepção de contas do eletrônico especial. 4 e 5. Segundo, inobservância de dados comandados ilegais, quando da concessão de diários. Terceiro, divergências entre as peças contábeis e as conciliações bancárias. Quarto, inconsistência entre os valores do ativo real líquido, quando comparado com as demonstrações, demonstração das variações de valor comuniais e ativo financeiro do exercício anterior. Não aplicação. Quinto, não aplicação do mínimo de 60% do recurso do fundérico, com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica. Sexto, não aplicação do mínimo de 15% em ações e serviços de saúde. Sétimo, gasto de pessoal superiores ao permissivo legal. E o oitavo, ausência de ato administrativo que lhe ajustou em 60% do submissivo do prefeito e dos prefeitos. Por fim, opinou o corpo técnico pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas em razão. em razão das intropriedades já elencadas. Opinou ainda, em razão das intropriedades apuradas, devolução de valores e aplicação de multa. Parecer ministerial, as folhas 305, lá e 308, é o relatório do seu público. A palavra do Ministério Público, de quanto há o senhor parecer. Trata-se de prestação de contas em efeito de classe de gastos, de 2009, o senhor Paulo César da Silva, encaminhado inclusivamente à coxa, acompanhado de contabilização dos dois décimos passados ao legislativo, em atendimento ao caráter 1º, artigo 23, da Carta Estadual. A análise da 2º GCE constatou após a fase contraditória as seguintes eventualidades. Número 1, divergência de R$ 241.529,62, em causa da receita arrecadada e a informação de ser emitido em dia e magnética do tribunal. A 2º GCE é uma de 7S divergência que teve origem e erro na transmissão dos dados ao sistema. Em razão de classificação e harmonia pela origem da círcula correspondente. Já a defesa alegre, primeiro, ocorreu na recepção dos dados por parte do tribunal, com prometendo-se a reivindicar a mídia para que eles são, no entanto, até o momento, o gestor emitiu-se dessa providência. E assim procedendo, tal divergência repercutiu no balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e na BDB. Número 2, concessão de diários de R$ 75.358,46, com em observância das formalidades legais. Sendo que, nesse total, R$ 12.613,47 corresponde à parcela para a qual o gestor não apresentou qualquer comprovação ou esclarecimento, R$ 19.714,58,00, correspondente a R$ 38,00,00 e listados a R$ 285,00, do volume 1, destituídos das portarias concessivas, R$ 5.351,18,00, correspondente a desempenhos, listados a R$ 28,00,00, do volume 1, que divergem das portarias concessivas, e R$ 37.679,23,00, correspondente a parcela das despesas para as quais o gestor não logrou comprovar os trocamentos. Número 3, inconsistência do balanço financeiro, da demonstração das avaliações patrimoniais, do balanço patrimonial e da ocorrência de erros, omissões e equívocos na elaboração das conciliações bancárias. Em verdade, o financiador da técnica, que não tem 4.4, se não vai ser conclusivo, foi existência de saldo financeiro para o exercício seguinte no valor de R$ 42.004,49,00, sem comprovação na eliança de extratos de conciliações, que motivou-me, segundo o GCE, a opinar pela devolução dessa quantia ao Tesouro Municipal. No entanto, melhor examinando, explicamos o seguinte, 3.1, o saldo apurado nas contas de depósito à vista em investimentos, soma R$ 3.199.873,63,00. 3.2, receitas refeitas às conciliações, após a exclusão de receitas e despesas não consideradas pela contabilidade, relativas a exercícios anteriores e também em 2009, em razão de já terem impactado os saldos financeiros respectivos, no valor de R$ 31.950,83,00, e também expunindo-se os cheques prescritos, emitidos até no 29 de 6 de 2009, por apresentarem mais de 6 meses de sua emissão, ao final do exercício de 2009, no valor de R$ 56.937,47,00. Temos um saldo contábil a transferir para 2010 em R$ 2.744.296,44,00. 3.3, verifica-se que as disponibilidades comprovadas, R$ 2.744.296,44,00, mesmo após as conciliações pertinentes, são maiores que o expresso no anexo 13, R$ 2.636.034,38,00, onde se conclui pela incoerência de devolução de recursos pela ausência de dano. Entretanto, constaram-se flagrantes erros, omissões e equívocos na elaboração das conciliações e do balanço financeiro, cujos efeitos também invalidarão o balanço patrimonial do exercício. Tais ajustes contábeis devem ser efetuados já na próxima edição da matéria, com correção do saldo financeiro e ainda, passaremos-se aos lançamentos relativos aos eventos de exercícios anteriores, que deverão ser contabilizados no DDP e no balanço patrimonial à conta do patrimônio líquido e evidenciadas em notas explicativas conforme o setua a nota de contabilidade número 16.5, índice 24. Número 4, além da inconsistência da DDP, pelos motivos noticiários no dia anterior, observa-se ainda que essa não registrou o valor dos materiais de consumo adquiridos no exercício de quase R$ 2.300.000. Parte das aquisições de bens imóveis adquiridos no exercício no valor de quase R$ 200.000. Parte das aquisições de bens imóveis adquiridos no exercício no valor de R$ 16.252,70. Número 5, inconsistência do ativo real líquido apurado no balanço patrimonial não representa o resultado da equação de saldo do ativo real líquido apurado no exercício anterior, o resultado patrimonial do exercício, resultado apurado no ADVP. 6, na aplicação do nível de 60% dos recursos do FUNDEB com a remuneração dos profissionais de mágica externa em exercício repetitivo na educação básica. 7, na aplicação do nível constitucional com os serviços públicos de saúde. 8, excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo, que registrou R$ 25,16% da receita por referir, com o máximo de 54% da base de cálculo. E 9, a ausência do ato que reajustou em 60% dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. Desse modo, o doutor João Zílio de Alcunha, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria, em destaque pela emissão de acordo com o denúncio Paulo César da Silva devolver os cálculos do município na forma das 54 cálculos de R$ 75.358,46, em razão de a concessão de diárias sem aprovação dos deslocamentos ou da finalidade pública. Multa acessória em cima desse valor, ou dosada de crédito plenário, com base no artigo 88 da mesma lei, e multa, sanção, com base no que se expôs nos itens 1, 3, 4 e 5, desse parecer, que configura um grave de inteligência já normal, com base no item 2, do artigo 29, que está muito citado de ordem pela poste, do parecer. Falava no novo conselho, é relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, Srs. Conselheiro, novo procurador, esse é o caso de um processo de prestação de contas típico, em que se a situação contábil tivesse sido bem feita, praticamente todo o trabalho que teve o ex-prefeito para contratar um consultor, vai, volta, teria sido evitado. Aqui, com exceção das diárias, porque a situação dos gastos a mais de saúde e educação, a menos, e a educação não foi só os 60%, que com a boa contabilidade você facilmente extraía essas informações da contabilidade. Mas, como ainda estamos na fase de guarda-livre, eletrônico, e não de uma contabilidade bem confeccionada, passamos por esse momento, mesmo tendo as instituições pagando os profissionais, mas não aplicamos a técnica corretamente. Ou seja, se fosse um doente, estava louco. Estamos, mas como a parte financeira vem nos correndo devagar, se fosse um prédio, caía. Aqui não cai, apenas dá mais trabalho, que é o trabalho que eu vou ter de ler esse voto. Quanto às falhas apontadas pela análise técnica e pelo Ministério Público, junto a esta força, faço as seguintes observações. Deixo de considerar como irregulares divergências apuradas entre os dados constantes nos autos e os dados do Sistema Informatizado de Análise e Prestação de Contas Eletrônicas, se apague. Tendo em vista que, no período em análise, o sistema permitia fazer ajustes no evento 999, gerando dados inconsistentes nos demonstrativos de cunhos orçamentários, mesmo o gestor tendo encaminhado as informações. No presente caso, ou seja, aqui, essa é outra situação, nós não estávamos contabilizando certo o orçamento. Daí que tinha essa abertura, abertura contável. No presente caso, observa-se a confirmação dos valores entre a receita realizada constante no balanço e verificação do nosso sistema e o anexo 2 da Lei 4.320, que trata do orçamento, que é o balanço orçamentário, em que pese as divergências encontradas entre o anexo 2 em meio físico e em meio magnético gerado pelo Sistema do Tribunal de Contas. Consultando também a movimentação contável do nosso sistema, do CEPAC, constatam-se diversas contas de receitas inseridas como um ajuste, que vem confirmar as alegações da decreta. Portanto, fica essa irregularidade sanada. Quanto às concessões de diárias, sem a observância das comunidades legais, observa-se que no valor apurado pela segunda IGC de R$ 37.679,03, com o passivo de devolução, deveriam ser reduzidos desse valor à importância de R$ 2.492,60, em razão de que já está comprovado nos autos as comunidades legais, conforme a tabela 1, que está aqui, dessa forma, o valor a ser apurado com o passivo de devolução seria de R$ 35.186,63. Todavia, na época dos fatos, prestação de contas de 2009, esta costa de contas não detinha entendimento pacificado sobre este assunto, não fazendo análise específica desta natureza. Geralmente, as decisões proferidas se referiam somente ao pagamento em duplicidade das diárias. Aqui, eu cito o acordo de 5.026, 24 de janeiro de 2008, prestação de contas de 1997. E não a análise específica de históricos de empenho, ou seja, não se ia lá do empenho para verificar o que acontecia com as diárias. Nesse sentido, tendo em vista que não restou comprovada pela análise técnica atos de má-fé ou indícios de malversação de recursos públicos, mas somente a ausência do cumprimento de formalidades, em razão da não indicação adequada do histórico da finalidade pública atendida quanto à concessão de diárias. Deixo também de considerar, na análise desta prestação de contas, tal irregularidade, opinando pela ressalva do item e via de consequência pela não devolução de valores. Quanto às divergências encontradas entre os dados das peças contadas e as conciliações bancárias, no valor de R$ 42.004,49, se refere ao valor apurado a maior nas conciliações bancárias, não devem, portanto, devolução de tais valores. Aqui também é outro fato, como é que tem um excesso de recursos e não está demonstrado nos demonstrativos contábeis. Tanto a mais nas conciliações quanto a menos, tem que ser regular, tem que bater, tem que estar lá nos demonstrativos. Quanto às inconsistências entre os valores do ativo real líquido, quando comparados com a demonstração das variações patrimoniais e ativo financeiro do exercício anterior, à época dos fatos, tais inconsistências não ensejavam em regularidade nas prestações de contas. valeram somente como ressalva e como recomendações aos gestores da época a corrigirem nas próximas edições da matéria. Quanto ao cumprimento com a remuneração do Fundeb, ações de saúde, gastos e pessoal acima do limite legal do imposto, o gestor não dobrou êxito em justificar e comprovar os pontos levantados pela área técnica, passível de multa. Todavia deixo de sugerir a aplicação de multa em razão do advento do Instituto da Prescrição, por ter decorrido mais de cinco anos da data dos fatos até este julgamento. Quanto à ausência de ato administrativo, comprovasse o reajuste do subsídio do prefeito e vice-prefeito, o gestor apresentou a Lei nº 385, de 2008, que reajustou em 60% os subsídios dos secretários municipais e o autógrafo 34, de 2008, que reajustou o subsídio do prefeito e vice-prefeito. Ambos os documentos devidamente assinados, respectivamente pelo prefeito e presidente da Câmara do Plástico, de Castro, sanando também essa irregularidade. Bom, o meu voto nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 38.9.3, pela emissão de parecer prévio considerado irregular as contas do governo da Prefeitura Municipal de Castro, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2009, de responsabilidade do Sr. Paulo César da Silva, prefeito orébica, valendo com irregularidades, não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, não aplicação do mínimo de 15% em ações de saúde e estapolação do limite legal de gasto pessoal. pela notificação do atual gestor para corrigir as irregularidades noticiadas quando a edição das próximas edições da matéria, pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Câmara Municipal do Plástico de Castro, para o seu final de julgamento, de acordo com o discurso do artigo 23 da nossa Constituição de 89 de Estadual. Pela notificação do origem para que observe as determinações do artigo 23 da D. Complementar 101-2000, ante a constatação de despesas de pessoal acima do limite estabelecido. Pela notificação do responsável do resultado deste julgamento, se edificar os conselhos de educação e saúde sobre o que foi apurado, pelo desafiançamento e devido ao ativamento do processo 13.693-2010, relatório resumido de execução orçamentária real no 6º de messe de 2009, e logo após, pelo ativamento exaltado pelo nosso voto. Em função, primeiro, do Dr. Jorge Macriê, se eu acompanho o voto no relator, mas vou dirigir em parte, em função até da incorreção do saldo, porque é tão grave quanto sobra, quanto falta. Quanto falta, nós pedimos a devolução, e agora sobrou, então é sinal que não dá para comprovar nada. Então, ainda coloco aqui a multa de 7.140 em relação a isso, e o pedido de devolução das diárias, porque não foi conseguir caracterizar nada em relação ao seu pagamento. No montante definido do relatório da DAF, que eu tinha anotado um valor de 75, mas pelo que eu entendi, o voto seria de 35.186, então o valor montado no relatório com a multa de 10% é como o voto seria de 65. Não adoto, porque nós nunca, com relação a multa, quando tem um excesso de saldo bancário com relação ao demonstrativo, nós nunca aplicamos multa, por isso que eu não adoto. Sempre eu, eu só justifiquei que é o mesmo contado, tanto abaixo quanto acima. a prática nossa é, se está abaixo, aplica-se a devolução, mas se está acima, nunca foi feita uma aplicação de multa. O que eu, Guilherme... Prefeito, não, Prefeito, eu estou colocando a multa por essa falta, pela parte da despesa do pessoal excessiva, que atendiu 55.16 e no próximo processo, ele subiu para 61.93, que é a multa do 89 em função da gestão. Eu mandei o meu voto, senhor. O senhor relatou com a multa do 86, então. A evolução também, como é com o entendimento do Conselho Amarito. Conselho Amarito. E a saúde também, que é a devolução da diária. Tá em todo. Agora, é o meu dele. Foi naquele que foi também a falha, não tem a... Não, é que o saúde entrou na relação do geral, foi multa pelo 89 pela gestão, e essa falha, então, multa pelo 89, 7.140 em função da falta de magistério de aplicação de recursos, saúde pessoal e em correção de saldo. Então, eu não vou... Conselheira, Ana Lu Maria. Com o relator, só te ver gindo na questão da multa, mas, sem a devolução das diárias, mas, é... Volto pela multa, pelas obrigações do não cumprimento com a educação, com a saúde... E, é 7 mil, ou, é isso aí, é isso aí. E, é que eu... Conselheira... Mas, sem a devolução das diárias. Conselheira... Maria de Jesus. Meu voto é do extremo, eu voto com a senhora Maria. A unanimidade, nós temos... A unanimidade, eu acho que ele me voto, o conselheiro, eu falo pela individualidade, e, eu sigo ele, na... na aplicação da multa. Não vou na, mas, ou de verdade, em relação ao mundo. Não, ou tem devolução de diária, ou não tem devolução de diária. Por maioria... Decisão, decidir expor maioria no tempo do voto. Por unanimidade, no tempo do voto, o conselheiro é um relator, divergindo... Em parte. Em parte, quanto à multa e devolução da diária. Ok. Então, passamos agora ao processo 14.815. Continua com o relator. Nobre, você mesmo, o conselheiro, o conselheiro, o conselheiro a falar. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal do Plástico Castro, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Paulo César da Silva, prefeito da época. O corpo técnico, o motivo da casa, né? Relatório preliminar, escolha 261, barra 315, e o complementar 430 a 440. Na primeira oportunidade, em defesa do Justus, que do semestre, em que pese a regular citação ocorrida. Pedido de lação de prazo, a folha 322, sexta-dama, e folha 323. Razão de nova instrução impedida do Ministério Público da Casa, tendo em vista que os históricos de império relativos a diários não eram suficientes para testar o interesse público por gasto. Novamente, o gestor foi citado em segunda oportunidade, manifestando-se a folha das folhas 443, barra 415, e 424, 429. Após a fase do contraditório, a segunda ingência se apurou ainda como pendente de regularização em relatório conclusivo de análise técnica às seguintes impropriedades. Inconsistência no saldo financeiro do exercício anterior, inconsistência no demonstrativo das variações patrimoniais, inconsistência no balanço patrimonial e a razão da não confirmação por meio de extratos e conciliações bancárias e o inventário de bens móveis não guarda conformidade com o ativo permanente. Não cumprimento de gastos vindo com ações e serviços públicos de saúde. Não cumprimento do percentual máximo de 7% de repasse ao legislativo municipal, ultrapassando aí o correspondente a 0,14%. Gasto do pessoal superior ao permissivo legal e na observância das comunidades legais quando da concessão de viagens. Por fim, o PNUF, o corpo técnico deste tribunal, ele é emissão de parecer prévio, considerando irregular a precessão de contas em razão dos motivos citados nos índices anteriores. Deixe em relatório, bem como devolução de valores e a aplicação de multas. O Ministério Público, junto a esta corte, emitiu o parecer na folha 326, bairro 3244. Eu vou dar a conta. Qual a palavra do Ministério Público de contas para a sua manifestação? Mais um, parece que é extenso. A apresentação de contas em mesa, tem responsabilidade do senhor Paulo César da Silva, bem encaminhada quem é testemunha a corte. A análise da segunda GCE constatou em seus abonos e seguintes irregularidades. Número 1, por ser analisado o demonstrativo das licitações, dos fluxos, vários fornecedores relacionados ao elemento de despesa com material de consumo não constavam no citado demonstrativo. A tabela 3, sobre material de consumo, traz em relação a esses fornecedores que não constam no demonstrativo das licitações realizadas, que era do montante de R$ 107.912,01. 2, o saldo do exercício anterior com valor de R$ 2.635,00, R$ 1.979,31,00, representado na conta Banco, conta Movimento, constante no balanço financeiro, não foi confirmado na prestação de contas de 2009. O valor confirmado através de estratos e consigações foi de R$ 2.515.207,52,00, devem, portanto, ser confirmada uma diferença de R$ 120.771,86,00. O saldo para o exercício seguinte, de R$ 2.87.921,00, difere R$ 123.73,00, para menos, daquele apurado na Conselhação Bancária. Na DVP, número 4, foram detectados as seguintes inconsistências, o valor de R$ 2.132.397,16,00, para ativar o material de consumo não foi demonstrado. O montante de R$ 979.267,76,00, da conta de decisão de bens imóveis não bata conformidade com o anexo 2. O valor de R$ 978.248,97,00, relativa a conta de incorporação de bens imóveis independente da execução orçamentária, não guarda conformidade com os dados extraídos no sistema de análise de contas desta custa. 5, no balanço patrimonial foram detectadas as seguintes inconsistências, o valor de R$ 2.087.921,00, de R$ 1,11,00, apresentado no ativo circulante não foi confirmado por meio de estratos conciliações. O inventário patrimonial de bens imóveis não confere como o valor demonstrado no antigo parlamento. 6, com percentual de 14,31%, a prefeitura não cumpriu o percentual de 15% com as ações mínimas, ou digo, com a aplicação mínima nas ações de serviços de saúde. 7, não cumprimento do percentual de 7% do artigo antigo da Constituição, inciso I, foi ultrapassada em 0,82%, equivalendo a 93.760,00, de transferências para a Câmara. 8, não encaneamento da Lei de Estado dos Subsídios do Prefeito, vice-prefeito, para verificação da legalidade correspondente. 9, a despesa total do município alcançou 65,40% da base de cálculo e a do Poder Executivo 61,93%, se cumprindo-se os artigos 19 e 20 e os artigos específicos da Lei de 1.101,00. Tribularmente citado, aderendo a despesa que é do semestre. Este Ministério Público solicitou as cores 3 de 2.340,00, complementação da instituição para que este pronunciamento conclusivo à origem apresentasse a certeza do seguinte item. nº 10, apresentar as prestações de contas das viagens para o exercício em decorrência das justificativas constantes nos históricos dos desempenhos não serem suficientes para testar o interesse público do gasto. Citar novamente o seu ministro apresentou as justificativas em documentos e depois 3,415, e 420,429. A nova análise mostrou que os pontos antes levantados recorrentes no grupo eis como comprovar o saldo que se transfere para o exercício seguinte constante do balanço financeiro bem como encaminhou as leis que fixaram os subsídios dos agentes políticos também se não da falha do item 8. Em relação ao item 1, a área técnica é considerada como ressalva e que na hipótese de terem havido os cidadãos que se tratam de paz a propriedade dito quanto ao item 2 a área técnica concluiu que ainda restava comprovar 41.313 reais 13 centavos e abundando pela permanência da irregularidade no entanto não acompanhou o estado de funcionamento uma vez que o saldo do exercício anterior está sendo apurado na prestação de pontos de 2009 a qual ainda não foi apreciada pelo estatus acabou de ser apreciada em relação ao item 4 apesar do gestor ter apresentado novo demonstrativo das internações patrimoniais ainda ter se estender as omissões de equívocos na inauguração do mesmo como notícia o relatório técnico de folha 4.3.2 Ademais vale ressaltar que as mesmas omissões contábeis ocorreram na prestação de pontos do exercício do minimal sem recarrem propriedade do item 5 letra B o gestor incluiu apenas a relação patrimonial de material permanente adquirida em 2010 no entanto tal demonstrativo também não vale conforme as quantidades permanentes e constantes no balanço patrimonial em verdade o gestor deveria ter enviado a atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis a fim de que pudéssemos confirmar a origem das variações do saldo patrimonial como solicitado no relatório técnico quanto ao item 6 apesar da reanálise da área técnica concluída por que a sintótese atingida na aplicação das ações de serviços públicos foi de 14,40% e não manter a mente apontada de 14,81% da base tal ainda sendo emite mínimo do item DC do artigo 77 do ato das discussões constitucionais transitórias não foi atingido no demonstrado o item 7 acontecia o não cumprimento de 7% estabelecido no artigo 29 letra inciso 1 da carta federal sendo ultrapassado o limite em 0,82% que já equivalem a quase 100 mil reais de acordo com a área técnica o gestor encaminhou o copo dos estratos bancários e comprovam que a prefeitura recebeu da câmara o valor de 78 mil reais certamente até quase feito ao maior no entanto o mantente restante de 15.760 reais e 5 centavos ainda não foi devolvido à prefeitura pelo exposto a área técnica ocorre pela permanência da irregularidade em relação ao 89 a área técnica antecia que o não cumprimento do limite máximo contido no artigo de 19.8.3.20 inciso 3 da linha B ambos da lei cumprimento a 101 também não foi atendido no exercício 2009 por fim quanto ao 80.10 o gestor não apresentou qualquer justificativo para o questionamento feito por este MPC ante o exposto o colega João Zito opina pela emissão para ser pré considerando irregular a matéria em destaque a condenação do responsável Sr. Paulo César da Silva a devolver ao município 67.678,96 reais para não comprovação de finalidade pública das despesas fundiárias o projeto já comentário se desapareceu em terceira aplicação de multa com fundamento no assílio 36 inciso 7 54 CAPT 58 terceiro alinhar para lhe complementar 38 ao Sr. Paulo César da Silva primeiramente com base no assílio 88 multa em torno daquele valor multa acessória e multa sanção por conta dos itens 145B 679 e 10 de se parecer que apontam graves infringências às normas legais com base no artigo 89 item 2 da próxima lei 4 para a notificação da lei de parqueiro que observe as determinações do artigo 23 da lei de parmentar 101 e perteneamente folga da decisão ao do do ministério do estado do ato para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias e razão do noticiado nos itens 1 e 7 desse parecer e o que consta dos artigos de 89 e 100 da lei e 6 e assim do item 1 do artigo 29 da Constituição Federal é o parecer uma palavra ao conselheiro relator para proferir o seu voto o presidente conclusões de voto quanto às inconsistências contábeis levantadas no subito 2.2 2.4 relatório conclusivo de análise técnica na escolha 430 a 440 na ocasião dos fatos as mesmas não ensejavam irregularidades nas prestações de contas valendo somente como ressalva e recomendações aos gestores da época a corrigirem nas próximas edições da matéria quanto aos gastos com ações de serviços públicos de saúde o gestor só logrou o êxito e comprovou 14,40% estando ainda a comprovar 0,60% em que pese a norma não abrir margem para discricionalidade verifica-se que o valor a ser comprovado foi ínfimo e que a análise técnica não comprovou eventuais prejuízo para as ações de saúde em razão da não aplicação do valor restante para atingir o valor mínimo estabelecido de uma neste sentido em razão do exposto deixo de considerar excepcionalmente nesta prestação de conta como irregularidade de tal íntimo seguindo o mesmo raciocínio também deixo de considerar como irregular nesta prestação de conta o valor íntimo que extrapolou repasse a Câmara Municipal a Câmara de Vereadores segundo a análise técnica a Prefeitura encaminhou a mais no exercício 2010 o valor de 15.714 reais e 5 centavos o que correspondeu ao percentual de 7,14% ultrapassando aí 0,14% já que o limite é 7 quanto ao gasto de pessoal acima do limite previsto o gestor não mudou êxito em demonstrar o cumprimento do limite máximo permitido por cento de 10 às justificativas apresentadas mas não restou demonstrado que medidas corretivas foram adotadas para o cumprimento do limite imposto pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal já que na prestação de conta de 2009 também estava acima do limite permitido do limite permitido cuja essa irregularidade também permaneceu nesta prestação de conta do MBR inclusive com um incremento nas despesas do pessoal portanto acompanham a área técnica do Ministério Público nesse sentido quanto a concessão de diárias do Ministério Público e a equipe técnica opinaram pela devolução no montante de R$ 67.678,96 em razão da ausência da sua finalidade pública quando da concessão conforme o quadro do Mundo parecer ministerial o que levou a área técnica e o Ministério Público opinar pela devolução foi a ausência de detalhamento nos históricos de empenho todavia a época dos fatos está posto em contas não detinha entendimento especificado sobre este assunto não fazendo análise específica desta natureza geralmente as decisões proferidas se referiam somente ao pagamento em duplicidade das diárias e não a análise específica do histórico de empenhos nesse sentido tendo em vista que não já estou comprovada pela análise de atos de má fé no início de malversação de recurso público mas somente a ausência do cumprimento de formalidades em razão da não indicação adequada no histórico da finalidade pública atendida quando da concessão de diárias deixo de considerar na análise desta precessão de contas tal irregularidade opinando pela ressalva do item inclusive uma sugestão quando a gente fosse novamente nas nossas idas para contribuir com a gestão pública dos municípios estácios os itens que trazem problemas de ordem contábil bem feito na contabilidade na execução do orçamento você ajuda o gestor nesse caso 2009 2010 não sei se era feito isso mas eu vi agora em 2017 a nossa ida lá é só para fazer um demonstrativo das nossas da nossa do nosso arcabouço legal e se não cumpriu a regra o Pinochet nunca o Pinochet é a Pula em relação a aplicação de multas deixo de considerar em razão do advento do Instituto da Precisa por ter decorrido mais de 5 anos da data dos fatos até este julgamento disposto e consubstanciado nas observações acima e nas demais informações contidas no relatório de análise da área técnica pelo Ministério Público atua nesta costa nesta costa de contas voto primeiro nos termos do artigo 51 e 5 e 3 da lei complementar a estrabal 38 e 9 e 3 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal do Paz de Castro referente ao exercício orçamentário financeiro de 2010 de responsabilidade do senhor Paulo César da Silva prefeito da época em razão de gastos com pessoal superior permissivo legal gasto 61,93% e o valor máximo permitido era de 54 notificação do ator gestor para corrigir as falhas noticiadas quando da edição das próximas edições da matéria pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos ao visto da Câmara Municipal do Paz de Castro para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989 pela notificação da origem para que observem as determinações do artigo 23 da lei complementar 101-9-2000 ante a constatação de despesas de pessoal acima do limite estabelecido e na hipótese de ainda estar extrapolado tal limite tomar as medidas necessárias para a adequação do limite da lei de responsabilidade fiscal no prazo também lá estabelecido pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e logo após a sua mandada de estilo pelo arquivamento usado eu voto do presidente em votação do presidente Jorge Madeiro de forma análoga do anterior voto pela irregularidade das contas acompanhando o novo relator mas também pela aplicação de 7.140 despesas do pessoal pulou de 55.16% da receita corrente líquida já neste ano para 61.93 repetiu a ausência de aplicação total na saúde conforme bem relatado e também a devolução das diárias de 67.678.96 centavos por 10% de muita economia com certeza o ponto de verão então o mesmo voto anterior que eu presidente de entendimento conselheira Maria Sineia conselheira Maria Acompanhe a foto conselheira Maria decidiu a humanidade nos termos do voto do novo conselheira relator vencer por maioria quanto a multa e devolução das diárias passamos ao processo 24.071 tem como relatora a nova conselheira dos com a multa com a multa com a multa com a multa de 3.072 aplicada no processo 22.1941 e o Ministério Público também, as folhas 24 e 25 aneladas. A palavra do Ministério Público de Fontes, Barça, Barça. Tradas que recurso em consideração tempestiva, da barata do seu genio Salim de Abreu Junho, titular para a saúde, visando a reforma ao acordo 1130, da primeira câmara do tribunal, no qual se determinou a aplicação de multa objeção e quase que não iria das informações contadas pela resolução nº 27 do tribunal, referência ao quarto trimestre de 2016. Aduzou recorrente em síntese que o envio eletrônico dos dados foi impossível à época, em razão das divergências dos sistemas de saúde do tribunal. Sendo que a norma correspondente foi atendida, tem principalmente através de mil informações do primeiro físico, ressaltando que as incontentabilidades já se encontram superadas. O responsável também fez referência ao acordo em 1139, da mesma câmara, visarado no processo de 22.956, de 2016, em cuja decisão houve o afastamento da multa requerendo, por fim, a reforma da decisão. A terceira gestão não investiu-se pela rejeição das razões de recurso e pela manutenção da decisão provatada no acordo no questionado. Verifica-se que os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Quanto ao mérito, nota-se que o gestão fundamento do seu ativo tem a impressão similar julgada pela primeira câmara, citando ainda a manifestação desse partido nos autos do processo 22.948, de 2016, a objeção do acordo não for a recorrida. Contudo, o primeiro processo trata de descumprimento da resolução 102, portanto, não é aplicável ao caso. E quanto à matéria e objeto deste recurso, já se encontra ela classificada no âmbito da primeira câmara do tribunal, quanto a aplicação não dá muito para descumprimento à resolução nº 157. Desse modo, o doutor João Isidro, naquele outro caso, o doutor Sérgio Cunha, mas no mesmo sentido, no fim, pelo conhecimento do recurso e que o médico o seu não provimento, é o acordo. Aliás, é o parecido. Com a palavra do Dr. Relator, o doutor Sérgio Cunha, com o seu voto. Pela Excelência, em que os custos conheço o recurso de consideração apresentado pelo seu engenheiro Sérgio Cunha, com o médico o médico o médico o médico mantendo a cor do 157.1 de 2017 da primeira câmara, desde a casa, com seus próprios fundamentos e a coisa se formandar e a atualidade dos autos e a todos. Em votação, Dr. Magueira. Com o doutor Sérgio Cunha, 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 de conformidade com o previsto é no artigo 39 do parágrafo 4 da Comissão Federal. Os autos são enviados a data que isso manifestou e o Ministério Público também apresentou parecer a folha 739 dos autos é relógrafos. Vou falar do Ministério Público de contas para o seu parecer. No processo, o constatou que o subsídio em gestão atenderam a legislação do município e também ao parágrafo 4 do artigo 39 da Carta Federal. Mas, doutor, o que é a opinião do seu arquivamento? A palavra é o relator para a propriedade do seu voto. Mesmo conforme o seu presidente, voto pelo arquivamento da tomada de conta especial nos termos 4354 do pódio do processo civil. Tendo em vista em não conhecimento, não era vereador, estudo remunerado os escritos e o limite do subsídio. Ciência deste acordo responsável, o senhor Valorio Silva e o Silvio Oliveira, o atual gesto da Câmara de Vereadores do senhor José Guilmar, do Comitê do Nascimento. Em votação, conselheiro Jorge Maneiro, o companheiro Otônio Cristóvão, o companheiro relatora, o companheiro Mônio Polanco, o companheiro relatora, o companheiro Ana Maria, o companheiro Maria Lívia Azul, o companheiro relatora, a decisão decidiu-se a unanimidade, o estudo de voto da nova conselheira relatora, passando agora o processo dezenove mil e nove, tem como relatora a nova conselheira na lua a dia. Não seja a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, trata do processo da prestação de conta do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Agriapens, exercício 2013, a responsabilidade do senhor Augusto Silva, diretor-presidente da época. A contabilidade tinha como responsável o senhor Hélio e o senhor Lima da Silva, a documentação referente à prestação de conta consta de dois volumes e oito anexos, foi verificada pela área técnica com o quesito integralidade das peças obrigatórias e foi atendido conforme observado, no mesmo diploma legal, acima exposto. O senhor do seu foi regularmente citado, não aproveitou a oportunidade dentro do prazo concedido, no entanto, apresentou a defesa de forma repetitiva. O Ministério Público de Contas de um teste tribunal manifestou-se em duas oportunidades em pronunciamento da palavra do excelentia do senhor procurador Sérgio Penhomento. O seu relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de contas para o seu parecer. A presente matéria tem a responsabilidade do senhor Augusto Silva, doutor-presidente da época do IAPEN, em 2013, e já que o objeto de manifestação deste Ministério Público expôs 273 e 279, o cujo entendimento foi pela irregularidade da UISMA, condenação do gestor a recolher R$ 8.112,80, e multa em decorrência de graves e infligências renais e legais conforme a lei indiciada. Foi juntada a documentação, de defesa do responsável, posteriormente, determinado o procedimento do feito e análise do material. A data considerou sanada a tendência de baixos de diárias e mantendo inalteradas as demais irregularidades. Desse modo, o exército com a opina pela emissão de acordo com o sistema irregular, suficiente de matéria, com base nas letras B5, item 13, do seu 50, número de documentário. 38. A condenação do seu responsável a recolher R$ 7.256,00 aos cortes da entidade, conforme o capítulo do artigo 54, da mesma lei, R$ 750,00, pelo pagamento de multa decorrente de atraso do envio do DCTF, e R$ 6.506,00 para o pagamento superior ao valor devido na alocação de veículos. Multa, com base no item 2, do artigo 89, por gravismo de indigência e normas legais, com base nos itens 2 a 9 do pronunciamento do anterior e finalmente pela notificação do atual gestor para que corrija as falhas e apontassem o primeiro pronunciamento constante dos itens 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nas próximas edições da matéria, eu tenho responsabilidade em caso de repetição. É o parecido. Vou falar o nome para você, relatora, para o apelido do seu voto. Senhor presidente, só divergindo da questão da devolução, porque é 7.256, eu considero de pequena multa e não peço a devolução. Mas pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 3, a linha B e 100, artigo 51 da lei com a habilidade da dual 3, 8, considerado irregular a prestação de conta do Instituto de Administração PNPCL do Estado do AX e 6 financeiro de 2003 e a responsabilidade do senhor de seu Augusto, segundo diretor-presidente do EAP. A multa de 3.570 a ser recolhida ao Tesouro Estadual em prazo de 30 dias, a autorizar a cobrança judicial ao valor em caso não seja atendida a notificação do prazo da beneficia, os termos do artigo 51, inciso 3, a linha B e o mesmo diploma legal. Pela notificação do atual diretor-presidente do Instituto de Administração PNPCL para aprovar com a assinatura de acessão e da autoridade de acessão e de acessão e de acessão e de acessão e promove as correções para a BINIS. E da assinatura ao governador, ao presidente da Assembleia e após as formalidades pelo acabamento dos outros é o voto, senhor presidente. Em votação, você vai tomar. Excelência, eu entendi as falhas da nossa relatora e é um órgão que prestou contas de R$ 35.717.000 e o nosso relatório aponta duas falhas para a irregularidade. Uma outra paga de R$ 750.000 e uma alocação de veículos de R$ 6.506,00. Total R$ 7.250,00. E esse tribunal tem definido isso como montante de pequena multa. Monta e só monta esses dois veículos. Então, sendo assim, eu voto pela irregularidade com a ressalva da presidência da prestação de voto. Não, eu voto então pela... Voto com o senhor. Retiro meu voto... Com a aula da presidência, não é isso? Mas, meu Deus do céu, na hora, porque tem divergência de ventais, de bem divergência, mas eu voto, eu não propor o voto concebido. E o senhor retiro a multa e isso tudo. é que nós já definimos valores de pequena multa nas nossas decisões e temos que ver isso na lista, né? É uma questão de justiça com o gestão. Os anos já foram passados. Antônio Cristó, tem um sentido na entrega com a relatora. do doutor Ronaldo Polanco, o senhor Benício, Maria, a luz, decisão, decidiu se há uma unidade de termos de voto da nova conselheira relatora. Passamos agora ao processo de 18.532. Continua como relatora a nova conselheira Ana Maria. Senhor presidente, esse processo de 2.532 e o 19.378 eu vou retirar de palma. Passamos ao processo 21.101. Continua como relatora a nova conselheira Manu Maria que será prova. Obrigada, senhor presidente. O referido processo foi aberto com finalidade a atender a determinação do IPEC do acordo 5.835 de 12 de março de 2009. A segunda DGCE viu o relatório de análise técnica o qual se situou o relatório da realização de nova diligência para instalação de tomada de conta especial para confirmar a despesa relativa a remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEF. tendo em vista que o senhor Márcio Pereira não atendeu a solicitação mas na verdade isso aqui foi na época do gestor Mandeleirena de Lima. O relator deu mais oportunidade ao senhor Márcio Pereira para apresentar as informações os autos dos autos que vieram distribuídos e a atual relator do processo solicitou o desequipamento da prestação de conta para a fim de apensamento do presente feito contudo visto a temporária que se tratava da gestão de vários gestores solicitou ao outro Ministério Público de conta a possibilidade de emitir para ser conclusivo do feito para julgamento em caso do exposto o seu antigo determinado artigo 21 da lei complementar estadual do Ministério Público de contas convenções dos procuradores do Jornal Zidia anunciou-se em duas oportunidades ao relator do senhor presidente com a palavra do Ministério Público de conta para o seu parecer trata-se de tomar de contas especial aberto pelo acordo 5.835 de 2009 confirmado pelo acordo 8.939 de 2014 com a finalidade de acurar as despesas com os recursos do Fundef na remuneração dos profissionais do Mastério em Chapuri no ano de 2006 sob a responsabilidade do então prefeito senhor Wanderlei e Ana de Lima a análise verificou a falta de atendimento ao pedido de informações da DAFO por parte do senhor Márcio Pereira Miranda tinha feito um exercício de 2016 e sugereu a repetição da diligência com o intermédio do nobre relator a relatoria dispostou com o visto da citação do responsável o Davi o gestor não aproveitou a oportunidade conforme se citam nos autos o processo foi recebido remitido ao AMPC em 20 de 12 de 2007 oportunidade na qual sugerimos a repetição da inteligência a folha 28 consta a determinação pelo desequipamento e apreciamento a esse feito do processo TCA com o número de 18.743 de 2007 referente a prestação de contas da Prefeitura de Chapuri daquele exercício de 2006 dado contínuo a nova relatora suscita o conhecimento de mérito deste parque considerando o lápis temporal do fato ocorrido e tratando-se de gestão de vários gestores dificultando a apuração e possível irregularidade em despesas efetuadas com profissionais do magistério com o recurso do antigo FUNDEF os autos foram novamente encaminhados ao NPC em 9 de 10 deste ano verifica-se neste período o transcurso de mais de uma década desde a corrente dos fatos sem que tenha ocorrido a instituição correspondente o disposto possui a reconhecer a ausência dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e irregular razão pela qual o Dr. João Exito opina pelo trancamento destas contas o seu consequente equipamento com base nos artigos número 9 e 202 do regime interno do TCU combinado com 485 item 4 do CPC e do GENTE de aplicação subsidiária nós temos a previsão do artigo 172 do nosso regimento interno é o parecido uma palavra do relator para o seu voto obrigado Sr. Presidente eu vou para o arquivamento após as formalidades do instituto pelo arquivamento dos votos concluído do GENTE eu vou em votação conselheira Dr. Jorge Mineiro acompanhe o ato senso conselheiro Dr. Cristóvão relator conselheiro bom nome falando conselheira senhora ministra conselheira Maria Jesus decisão decidiu-se a aula na unidade nos tempos vota nova conselheira e encerrando a pauta e em não havendo expediente passamos as comunicações excelência eu pediria antes das comunicações de trazer para registro em rata a discussão que existiu para a unificação das decisões da primeira e da segunda câmara onde participaram todos os gabinetes os gabinetes o doutor paquete apresentado pela procuradora Helena e principalmente porque havia algumas distorções onde as vezes uma carga se aplicava muito para um assunto e na outra não e me siguesse as vezes em um outro assunto era investido e aí se definiu se fez uma ata se ajustou isso e nós estamos trazendo então ao pleno para que fique registrada essa ata para a unificação e essa ata então para a parte desta agora acredito até que nem seja necessário fazer a leitura mas foi tratado da resolução 87 que é disponibilização de dados quando ou não se aplica a multa 97 que é com relação aos processos do ICOM a 101 que é a transmissão de cargos e a 102 que é as informações com relação ao SICAP então com isso nós uniformizaremos as decisões das duas cargas então para que fique então o resultado da ata fique também registrado nesta ata de oferecer um item que eu submeto aqui ao pleno então e a nossa excelência a aprovação então da ata que foi colocada e que foi dada para o ensinamento de base ouço o ministério público de quanto nada ouço ouço meus novos mares conselheiro Gustavo de acordo conselheiro honra de acordo conselheiro de acordo de acordo senhor presidente eu pediria que fosse caminhada imediatamente porque não nesse momento nós já temos sessões nas cães eu queria conceder a Maria de Jesus já com o santo então foi aprovada no novo conselheiro do Jorge Maria obrigado eu gostaria de colocar um segundo ponto que foi discutido nessa reunião também que foi com relação aos relatórios resumidos de execução fiscal e relatórios de gestão fiscal de execução orçamentária e gestão fiscal onde foi discutido o trabalho da DAFO que hoje tem uma grande atividade laboral os processos aumentaram o contributo também a profundidade das suas ações também e para que nós reduzimos hoje quando se midem esses dois relatórios o gestor já vê já recebe a análise do tribunal de contas porque é feito pelo sistema então qual foi a ideia que aqueles que estão sem nenhuma irregularidade fossem encaminhados pela DAFO à presidência e a presidência desse conhecimento a todos nós publicando mandando cópia para o cara da abinete para o Ministério Público e para todas as áreas que fossem importantes porque o próprio gestor já ficou cientificado do resultado da análise aqueles que tem problemas com a intempestibilidade a DAFO hoje já perde um processo apartado vai continuar esse sim tem que correr em separado com a aplicação ou não de multa e aqueles que tiverem alguma irregularidade com limite estaculado esse então também seriam registrados e autuados para verificar o resultado dessa apuração dos demais então essa é uma sugestão que se acatado pelo pleno poderia ser emitida uma completa nesse sentido então coloco justamente ao pleno já alguém do Ministério Público embora não tenha feito parte das discussões me parece que o Ministério Público esteve e mesmo assim na busca de racionalização o estudamento de um trabalho que tem sido extenso muitas vezes sem resultados mais objetivos eu concordo pelo menos conselheiro Cristóvão não me senti o que está com o conselheiro Ronaldo Falanco não participei diretamente mas eu só quero sugerir ao conjunto o TRIPEC o julgador o Ministério Público e a área técnica para que os dados os contados sejam consistentes e tenham uma base real porque tudo bem vamos continuar dando a informação dizendo está tudo ok mas lá na frente não está ok ou seja os registros dos encargos previdenciários não foram feitos os encargos trabalhistas dos serviços que não agora não foram realizados a a conta o dinheiro que se transformou em bens no serviço não foi bem contabilizado e aparece isso depois ou seja continuamos dando segmento sem fazer nenhuma auditoria contábil nessa parte o conselheiro vai letrar não eu acho que agora com essa situação de mestrado acontecendo mas ela continua acontecendo sem que esses registros sejam feitos na contabilidade ou seja como é que podemos continuar com o processo do jeito que está mas continua a contabilidade não registrando corretamente todas as operações que deveria registrar então eu faço uma sugestão um apelo porque lá na frente vejam só quase relatórios de estudos em 2018 2018 não vai ter mais um chefe de informática vai ser um responsável de dados responsável de dados porque os dados são fundamentais mas se eles são inconsistentes para que nós vamos ter nós deveríamos ter o responsável do livro eletrônico do livro como é que é do guarda-livro eletrônico que nós estamos na fase do guarda-livro eletrônico e o mundo já está no chefe de dados no responsável de dados de banco de dados então eu eu fico a prova para dar continuidade nessa sequência mas com esta sugestão para usar o que tem de moderno e da técnica avançada da contabilidade e da TI no nosso sistema para a gente ter confiabilidade nas informações doutora mais algum processo então vamos passar a palavra para os nobres conselheiros convido ao ministério excelência eu só queria dizer com relação a discussões anteriores aqui no plenário nós fizemos um expediente ao Mário que trata da privatização aqui que ele colocasse nos relatórios de gestão fiscais produzidos pela CURS através da alimentação coletada que na parte de despesas com o pessoal que basicamente se revela e coloca especificamente nos encargos dessa folha e se eles estão sendo pontualmente quitados importante esse é um dos pontos que nós pedimos agora que a CURS como um todo faça valer ou até acrescente mais dados para que a Mário seja mais precisa mais clara enfim gostaria de dizer isso e assim muito preocupante também a Mário me causou isso recentemente que nós estamos recebendo no terceiro quarto trimestre processo de apurar responsabilidade pela falta de envio completo dos dados que são cobrados para os nossos sistemas então também é algo para que se continuasse no meio no meio lá atrás para que vai perder o fundamento desses avanços que a gente conquistou eu sugiro que vai ser mais rigorosa porque muito assim tem feito muitos marcos impostos carregados marcos que nós temos precisamos apertar para fazer valer essa uma checagem rápida fazer valer esses avanços que a gente conquistou é só o que eu queria dizer e dar um bom dia a todos os presentes obrigado meu nome é o antônio jorge madeira excelência apenas com relação a essa fala pertinente do nosso procurador doutor marcelo é verdade e a gente nota um avanço tanto que na última data de entrega de agosto portanto no relatório de setembro já só havia uma prefeitura em branco que era a prefeitura de passe de caixa todas as demais já estavam com o bimestre atrasado ou apenas não confirmando os dados então isso mostra que a posição está pertinente a correção e essa medida de aplicar multa que é sempre ruim mas tem tem surtido seus efeitos então com isso acredito que nós estamos chegando já para o impasse e cumprimentar todos os presentes e um bom dia a todos e um bom dia a todos nada mais tinha falado aqui do conselheiro da possibilidade de inserir um atraso que o o que o está falando dessas informações quem faz o registro é o contador e quem conhece a legislação é o contador então eu eu acho que no futuro nós precisamos responsabilizar isso também e não somente o sugerir para que internamente a prefeitura faça um um regulamento interno para responsabilizar todas as fases né dos registros da execução do orçamento e do registro contado correspondente esse é o é o avanço mesmo e no futuro o que está acontecendo no mundo é o governo em tempo real o cidadão tem que saber entrou o dinheiro hoje ele paga o imposto hoje você vai lá e compra um bem repara o tributo em outros países na própria nota ele diz o tributo é esse o nosso aqui predomina essa desigualdade elevadíssima porque permanece esse esse tributo indireto né indireto é pouco então eu eu acho interessante a sua posição mas eu acho melhor ainda se nós fizéssemos em 2018 já que eu não existo conversas mais permanentes do tributo que faz parte aqui do tribunal com a palavra a senhor presidente como a de todos nos ouvem a todos também nos assistem a gente que faz parte a prensa e tudo mais para nós com a palavra nobre conselheira madro Maria senhor presidente só cumprimentar aqui a todos cumprimentar a prefeita da cidade de Barlet e o nosso querido edu todos lá de Brasileira e também o nosso querido Freud a gente está com saudade de você Freud parece mais aqui na nossa sessão e a todos e a todas conselheira Maria Jesus também só cumprimentar todos os presentes desejando um bom dia e nada mais ok então quero dar um bom dia a todos mais uma vez e dizer que quero existrar a presença da nova prefeita de Brasileira da equipe seja bem-vinda que é certo eu me sinto muito honrado por sua presença dizer aos novos conselheiros ou seja convidar os novos conselheiros e conselheiras para uma reunião administrativa aqui na nossa sala de reunião logo após o término da nossa sessão o senhor o senhor presidente também só queria saudar o nosso eleito presidente da nossa associação o Wallace que na verdade ele foi reconduzido então saudar o nosso presidente da nossa associação que nós somos filiados parabéns com certeza é o abraço de todo o tribunal de contas ao vosso presidente e quero ir assim sempre agradecendo a presença de todos agradecendo os novos conselheiros do ministério público desejando um bom final de semana a todos depois encerrar a data a sessão e convocar na hora para dia e horário regimental muito obrigado e e e e e